Música Bem-vindos às conversas de Elite. Hoje com dois convidados. Filipe Correia. André, não foi fácil, não é? Não foi. Foi fácil. Estava difícil, mas sempre sou um gajo ocupado. Filipe, é um gajo ocupado, como ele se apresentou agora mesmo. Preparador, alguém que já com vários títulos conquistados através dos seus atletas nesta área e também alcançados por ele próprio, hoje em dia dedica o seu percurso à área de preparação de atletas e com uma particularidade. É alguém que se dedica à preparação sempre com um ponto de vista de anti-aging, estilo de vida saudável. Fazer um acompanhamento e uma máxima performance no culturismo da forma mais saudável possível. E pronto, à parte disto é quem me acompanha desde os meus 17 anos, desde os meus primeiros passos nesta área. Mesmo ao lado, já conhecido por vocês, André Rebolo, que veio agora de uma prova de alto nível. Aliás, tem estado em provas atrás de provas de alto nível. E agora aqui também com um preparador que está aqui para o Poc de Ravier nesta jornada. André, comeceis por aí. Conta-me aqui um bocadinho destas últimas semanas, que sei que foram mais exigentes. Aliás, até houve algumas pessoas a perguntarem, a propósito aqui desta tua última prova, como é que tinha concluído, como é que não tinha... Eu acho que às vezes as pessoas não têm bem noção do nível que tu estás a competir hoje em dia. Do nível que o próprio clássico físico está a exigir. E dentro da federação tu estás incluído. E, então, tu falas do nível amador, que é o nível amador mais alto, que te permite dar o pulo para a liga profissional. Como é que foram estas semanas? Bem, estas últimas semanas, para esta prova, para a liga, não gostei muito, vou ser sincero. A nível... Acho que a pior prova a nível mental para mim, a nível de motivação. Tem vindo já-se acumulado desta jornada de provas que eu tenho vindo, já desde... Isto já começou, já desde o ano passado. Desde o ano passado, quando comecei no Benoider, atrás do quartal, Ah, eu não sei se já tinha vindo aqui, a primeira vez. Quando é que vim aqui, a primeira vez? Vieste cá, ias fazer uma prova três a quatro semanas depois. Então, foi sequer fui a Espanha. Fui aí que fiquei a um ponto do primeiro para o quarto, no overall. Depois fui a meia, fiquei outra vez a um ponto, no overall. Depois fui a Espanha, fiquei em quarto, e depois fiquei em terceiro aqui. Eu hoje fui a prova mais difícil, a minha preparação mais difícil de quatro semanas, a nível mental. Eu sempre fui uma pessoa que, um atleta que, eu nunca acredito que vou ganhar. E a minha cabeça tem uma coisa, que é vitória diferente. Eu não conseguia acreditar. Eu dizia à Carlota duas semanas atrás. Eu não acredito. Eu tanto pensar que vou ganhar, eu não acredito. Porque eu sempre penso naquelas possibilidades, no que a gente não tem visto. Porque há muitas situações, e muitas coisas que a gente não percebe, não é? E eu não conseguia acreditar. E foi para mim difícil. Quando tu tens que fazer, os sacrifícios que é preciso fazer nesta modalidade, sem a motivação e sem a crença que tu vais ganhar. É muito difícil. Eu tive que basear muito, na minha opinião, o Filipe. Muito na força que ele dava, muito na Carlota também. Porque eu, a minha cabeça estava... Tanto que agora, depois desta, a gente decidiu mudar o rumo das coisas. Mas, foi a mudança desta... Foi uma coisa nova para mim. E o que é que achas que foi esta mudança de mindset? O cansaço acumulado? Também. Também. Tem a ver com duas coisas, eu acho. Que é o cansaço acumulado e a restrição calórica que eu já levo. Ou seja, quando a gente passa muito tempo neste nível baixo de grudeiro, o teu corpo vai cada vez mais cansado. E ele cada vez vai-te pedindo mais que me lhe. Ele entra num estado que está sempre a pedir mais. Ele quer sair disto, que isto não é uma zona de conforto dele. Este nível de grudeiro, andar com 100%, sempre para alheio, o ano todo é complicado. E ele não se dá mais. Normalmente não foi feito para estar aqui. O homem, idealmente, anda entre os 10 e os 13, 15. E isso começou-me a pesar. O mínimo saudável é normalmente nos 8 e é algum tipo de pessoas, não é? Porque a partir daí a gente sabe que começaste a sair fora da zona de conforto. Exatamente. E onde é que tu andaste a tua vida é tudo. Eu tive quase a minha vida sempre nos 15% e nos 13%. É o teu normal. Exatamente. E quando eu estabeleço o teu normal, o teu corpo funciona tipo de termostato. Ele tem um termostato que quando ele sobe ou desce, ele começa a se defender. Tanto para cima como para baixo. Subiste para ele. Então eu já venho a acumular isto. E venho outra coisa que é psicológica. Que é, eu não faço refeição livre quando estou em preparação. E vir sempre a minha namorada. Ela também não faz. Para me ajudar, para eu não vir, ela esconde-se. Faz as coisinhas de ou vai juntar com a família, ou vai, ou não, ou menos não faz. Isso já começava-me a pesar. E não podia partilhar com ela. Uma refeição, um fim de semana. E tem que ficar sempre em casa. Tem que ficar sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Não é tanta comida. É os momentos. Por exemplo, eu adoroava. Uma coisa que eu gosto imenso de fazer com ela é o sábado, me tomou uma mosquinha e a gente cozinha as duas. Eu faço a sobremesa e ela faz a comida. Isso era uma tradição que a gente não tinha. E era uma coisa que a gente tinha a tradição a gente fazer. A gente gostava muito de fazer. E deixava um ano e meio que não faz isso. Foi praticamente este período que tiveste competições atrás. Às transcompetição, atrás do propósito. Tem que poder sair muito daquela condição, não é? E tentar sempre ir por mim em alguma coisa. Porque eu estou no limite peso. Porque eu estou no limite. Nós estarmos muito tempo numa dieta também nos pode ajudar a mudar um bocadinho aquele tal termostato que tu falaste. A pessoa que tipicamente era gordinha, quanto mais tempo está numa dieta também por norma, isto ajuda que o nosso corpo comece a habituar-se a estabelecer-se com uma massa gorda mais baixa. Mas nunca nos 5%, não é? Sim. Como é que tu vês isto? E o que é que tu achas que possa ter levado a esta fase mais exigente do André? É assim, são coisas distintas quando falamos de um atleta de alta performance, de competição, e quando falamos de um adepto de desporto, que é que vai ao ginásio e procura um equilíbrio, um físico bonito, com um percentual de gordura baixo, mas aceitável, não com uma definição tão extrema. E aí, manter uma dieta equilibrada o ano todo, não é só o ser equilibrado, é o ser sustentável. Ou seja, tu és capaz de manter aquele padrão de dieta, mudando alguns alimentos, não é? Mas tu consegues mantê-la durante o ano todo, porque não é uma dieta tão restritiva a nível calórico. Uma dieta de competição com um atleta de comandor é muito mais difícil, não é? Porque existe um padrão, um objetivo a alcançar, um percentual de gordura, que nós temos que lá chegar a obter aquela definição, aquele condicionamento, e normalmente isso atinge, eu pelo menos gosto que os atletas estejam nessa condição pelo menos 3, 4 semanas antes de uma prova, para depois estarmos num nível de estável e começarmos a diminuir gradualmente e a fazer com os ajustes para chegarmos no dia no ponto. E claro, é muito tempo de dieta e esse nível, que é preciso para estar num nível tão competitivo, o nosso corpo não tem capacidade de segurar durante muito tempo. Essa é a realidade. A gente faz toda a manipulação para no dia estarmos a 100%, para nos apresentarmos acima do palco na melhor forma física. Agora, não é um físico que seja sustentável, nem é uma dieta que seja sustentável a fazer durante muito tempo, porque isso traz stress para o nosso corpo. E é por aí que os atletas depois seguem de uma prova para a outra, muitas vezes até melhoram o condicionamento e ainda conseguem suportar, mas quando já fazem isto durante 2, 3 meses, o corpo vai chegar a uma altura que vai dar sinal de stress e vai começar a deixar de responder. Então, ele já entrou num modo de sobrevivência. Então, o modo de sobrevivência para ele já é, contra tudo aquilo que a gente possa fazer, ele vai começar a reter líquidos, porque ele necessita de sobreviver, ele vai tentar começar a acumular um percentual de gordura, porque ele está num nível muito baixo, então o nosso corpo começa a dar sinais e indicadores que está na hora de parar e voltar a uma estrutura de alimentação mais sustentável e mais equilibrada e precisamos de mais calorias também. Ou seja, e nessa altura, por norma, o que recomendas é isso, é uma alimentação equilibrada, mas com mais calorias, uma alimentação variada. E durante algum período, aceitarmos isso, que não vamos estar com uma massa gorda tão baixa, que faz parte, e que sabemos que num período de competição, que temos que lá estar, mas que não podemos chegar lá durante muito tempo, e aceitar isso e com a alimentação mais equilibrada possível, com a mesma prática e se o físico, tentar depois manter, trazer um estímulo diferente para o corpo. Sim, eu sou adepto de sair de uma competição e sou contra, mas cada atleta sabe de si, com os anos eles vão aprendendo, com as negras que vão fazendo, e esse tipo de situação nós sentimos, esses efeitos secundários, que é sair de uma prova e encher a barriga de tudo o que é carboidratos e açúcares refinados, e a retenção de água que daí advém, e pronto, o efeito rebound, a quantidade de sódio exagerada para um atleta que não estava habituado, ou seja, restringimos tanto, durante tanto tempo, e de repente libertamos e o corpo tem capacidade como se fosse uma esponja, teve sedento e teve privado de tudo isto, e muitas vezes os atletas saem das provas e não têm mão, então comem, 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 como se não houvesse amanhã, inicialmente o físico até fica com uma aparência até um bocadinho bonita, é mais cheio, mais redondinho, mais vascularizado, mas rapidamente damos a volta, e aquilo começa a fazer, passa por uma retenção de água excessiva, uma acumulação depois de gordura, nas semanas seguintes, que geralmente é isso que acontece. Isto porquê? Porque eu julgo que as pessoas, quando saem das provas, largam completamente a dieta, e eu, na minha opinião, acho que o atleta deve continuar de comer limpo, e mais quantidade, e sim, ah, peça um doce, come, come mais uma ou duas peças de fruta, come realmente um doce, algo que eu goste, em específico, mas não abusarem todas as refeições do tal fast food, e dos alimentos processados e industrializados, isso acaba por, acho que isso acaba por estragar, todo o trabalho que foi feito, desregula toda a flora intestinal, o microbiota intestinal, provoca toda aquela dilatação abdominal, então o desequilíbrio depois também hormonal muito grande. Aqui isto também nos leva para outra área, que é uma área que nós sabemos que não é consensual, e que acaba por ser, pelo menos posso falar para estas três pessoas que aqui estão neste momento a debater a ideia, algo que tentamos sempre aprender mais, que é juntar o bodybuilding ao estilo de vida saudável, não é, porque não é tão consensual assim, nós olhamos para o corpo estético, para a performance física, e por vezes pensamos que aquilo representa sempre saúde. Em alguns casos pode representar realmente saúde, noutros nem por isso. E é nisto que eu acho que o Filipe é realmente bom, e tu também começas a conhecer o trabalho dele. Foi por isso uma das razões que eu escolhi. Exato. Uma das razões que eu escolhi um treinador normalmente para a esquina de treinador é a primeira saúde. E o Filipe tem muito este cuidado com os atentas dele, é o bodybuilding sim, sabemos que o bodybuilding estamos a falar de um nível competitivo, em qualquer esporte a nível competitivo sabemos as suas exigências, mas de que forma tornar este bodybuilding o mais saudável, o mais benéfico, tirarmos o máximo benefício, e ao mesmo tempo evitar prejuízes que daí possam vir. Como é que tu vês isto, Filipe? Assim, eu tive esta conversa com o André antes, e hoje já confessamos isto várias vezes, eu acredito que, e o trabalho que a gente tem tentado desenvolver, com ele, contigo, com outros atletas que eu tenho, e outras pessoas que até nem são atletas, mas com um estilo de vida saudável, e eu acredito que é possível fazer, no caso do André, um bodybuilder mais saudável, aplicando determinadas, eu vou dizer... Metodologias? Sim, metodologia, por assim dizer. Eu dou muito valor à suplementação, eu sei que infelizmente nem toda a gente hoje em dia tem capacidade de fazer uma boa suplementação, nem toda a gente tem capacidade de fazer uma boa alimentação, recorre-se muito às comidas processadas, industrializadas, por ser mais prático, mais barato, mais barato, então, eu, quando o André veio falar comigo, quando nós começámos a falar, e conhecemos-nos melhor, e eu apresentar-lhes as minhas ideias, e tudo mais, e foi uma troca também de ideias e de informação, e tem sido a minha partilha, e contigo a mesma coisa, eu acredito que pode-se competir num nível elevado, mas mais saudável. tendo em conta determinados fatores, como mais cuidados com aquilo que a gente ingere, a nível de alimentos, escolher muito bem os suplementos que vão nos reforçar todo o nosso sistema imunitário, que vão permitir uma melhor absorção dos nutrientes, hoje em dia é uma coisa que eu vejo, e é comum, toda a gente fala dos famosos macronutrientes, proteína, gordura, carboidratos, toda a gente, ah, os macros, ah, o que interessa é bater os macros, e dá-me vontade de rir, porque, na verdade, são importantes, são, mas o mais importante, é que exista um equilíbrio, e se não houver os micronutrientes, necessários para absorver os macronutrientes, tu podes comer os macros, se tu quiseres, aquilo não vai funcionar, se não tiveres um intestino, regulado, um intestino cuidado, desintoxicado, não vai fazer uma boa absorção, a maior parte das pessoas tem um intestino inflamado, por conta da quantidade de açúcar que consomem, por conta da quantidade excessiva, muitas vezes dos adoçantes, não vejo problema nenhum, é a pessoa usar alguma coisa com adoçante, uma vez ao dia, agora, as pessoas usam os zeros, os produtos zeros, de manhã à noite, pensar que isso é a melhor coisa do mundo, mas, são opiniões, e até isto é um exemplo, prático, há atletas que optam por fazer a preparação toda, porque sim, tem aquela necessidade do açúcar, dos molhos zero, das colas zero, nem sempre, e isso é um bodybuilding saudável, aí estamos a falar, sim, do bodybuilding, que não estamos a utilizar, provavelmente todos os princípios que podemos utilizar, de um bodybuilding saudável, uma coisa uma vez por dia, uma coisa é de uma vontade, outra coisa é por sistema, tem que ter sempre a Coca-Cola zero, ou aquele molho zero, nós sabemos que aquilo para ser zero, tem que ter de outras coisas, não é? Ah, então já passou por um processo químico muito grande, as pessoas não têm a mínima noção, aquilo para dar aquele sabor e aquela satisfação, porque o nosso cérebro acaba por reconhecer aquilo, como se fosse um doce, mas pronto, isto depois cada um, e cada treinador opta pela metodologia que entende, e pelos princípios de nutrição que entende, isto é uma questão de, a pôr em prática, a gente estudar, é como há pessoas que dizem, ah, o glicúteno não me faz diferença nenhuma, assim, bem, mas será que há uma vez de tirar o glicúteno da alimentação, para ver a diferença? E o quanto a distão pode ficar, é? Há pessoas que digerem muito bem, mas que há só comer uma vez ao dia, não é? Ah, tudo depende, tudo depende do estado do teu indestino, como é que está, várias coisas, então, pode-se tentar atingir um atleta, não só com o físico perfeito, mas com uma saúde, estável, equilibrada, a longo prazo, não é? É tentar fazer um atleta, que ele seja o mais saudável possível, e tenha uma carrega o mais longínqua possível, eu acho que todos estes detalhes são importantes, da alimentação, da suplementação, da quantidade de água por dia, da hidratação é muito importante, o tempo de descanso, horas de sono, porque se não houver horas de sono suficientes, o corpo não repara, durante o processo de sono o corpo se desintoxica, liberta hormônios, existe uma reparação celular, então, até o sono é importante, quando as pessoas começam a abdicar de tudo isto um pouquinho, não fazem uma suplementação adequada, não têm uma hidratação adequada, não têm um sono profundo, e relaxante, e reparador, então, tudo isso são pormenores que, ao fim da equação, vai dar um resultado negativo. E uma realidade que nós também vemos muito hoje em dia, e acho que é importante falar nisso, é que muitas vezes o pessoal vê um atleta de competição e pensa, isto é do que toma, e esquece isso todo do trabalho que há por trás, aliás, e nós cada vez mais, e quanto mais pessoas falarmos que estão no terreno, mais percebemos que isto não tem tanto a ver com o que se toma, ou as quantidades que se tomam, cada vez mais tem a ver com um trabalho consistente ao longo do tempo, e fazer as coisas de uma forma estruturada, com pés e cabeça, mas ainda vemos muita gente que às vezes se afasta, desiste, digamos assim, desiste porque pensa que realmente vermos um atleta de topo requer realmente fazer este mundo e o outro, esquecendo-se destes pilares fundamentais que lá estão, e que são pilares que até podem jogar a nosso favor, a nível de saúde também, não é? Criarem aqui e enraizar a nível de saúde. Como é que tu vês esta parte? Achas que realmente as quantidades, as dosagens, são chave de sucesso para algum atleta de topo, ou da tua experiência, ou achas que realmente não passa por aí o caminho? Eu já passei pelas duas vertentes, então eu posso falar das duas, porque eu já fui atleta, hoje já não sou, já cometi os meus excessos, os meus erros, hoje não os faço, nem deixo os meus atletas fazer, e a verdade, e a conclusão que eu chego ao fim destes anos todos, é que as doses que se usam das substâncias ergogénicas, para potenciar o rendimento do atleta, tem muito a ver com a genética, porque um atleta que tem uma boa genética, vai sempre ter, tomo muito ou tomo pouco, a genética já lá está, um atleta que não tem tanta proteção, para criar massa muscular, pode fazer a dose que fizer, que a pessoa vai sofrer de uma intoxicação, e não vai ter mais desenvolvimento por conta disso, o nosso corpo está limitado, e essa é a verdade, a gente usa determinado tipo de substâncias, para obter um pouco mais de rendimento, uma recuperação maior, uma assimilação proteica maior, que vai recuperar os tecidos musculares, desenvolver mais massa muscular, por consequência, que é o seu objetivo, mas tem muito a ver com a genética, tanto que a gente vê, malta que nem um whey protein nunca tomou na vida, vai ao ginásio, come aquilo que tem em casa, treina pesado, e tem mais massa muscular, do que o rapaz que lá está já há 3 anos, e que faz uma suplementação, dá azedo manhã à noite, e se calhar ainda usa mais alguma coisa, para potenciar aquilo, então a genética é a chave disto, claro que tudo junto, na quantidade, na proporção certa, faz buscar um atleta de pouco, sem dúvida alguma, mas mesmo que ele não usasse metade disso, a genética já lá estava, ia fazê-lo à chegada mesmo. E é por isso também que, cada vez há mais categorias, nesta modalidade, precisamente por causa, percebemos que cada um tem uma genética diferente, uns tem mais facilidade em ganhar massa muscular, outros bem definir, outros cinturas mais finas, outros mais, enfim, e por isso mesmo começa a haver, cada vez mais categorias, e todos os anos, não é todos os anos, mas, com regularidade, aparecem categorias novas, para tentar inserir, e adequar mais atletas, naquela categoria, e dar oportunidade a mais pessoas, de poderem ser competitivas, de acordo com aquilo que têm ao seu alcance. E até para gerar um exemplo, muito claro disso, o wellness, as brasileiras, simplesmente, não conseguiam entrar no biquíni, porque elas, o biquíni é muito esguio, é mulheres guias, e normalmente, uma mulher, umas brasileiras, têm uma genética de perna, que elas fazem um mês de treino, e a parte daquela do outro. E elas dominam o wellness, hoje em dia. Exatamente. Então, como é que se, e elas quando, e lembro-me na altura, foi criado wellness por causa desse, porque elas chegavam aqui ao biquíni, e tinham o dobro da perna das outras, e não encaixavam. Não encaixavam. Por isso, como é que a gente vai fazer para elas? Não vão treinar? Se não faz sentido. Mas tinha que se criar uma... Era um exemplo, para dar mais um exemplo desse. E agora, o clássico físico, que está também tão em voga. Aliás, é até engraçado ver, e nesta prova, e já há algum tempo, tem vindo a mudar, mas então nesta prova, fica com a noção mesmo da real, que já não ia haver provas há algum tempo, aquilo que se procura, até numa classe, como o men's físico, que era uma classe, em que era o corpo de praia, era o beach boy. Hoje em dia não tem nada de beach boy. Hoje em dia não tem nada de beach boy. É um culturista de calções. É um culturista de calções, e lá uns tinham pernas melhores do que muitos culturistas. O Evilão, um rapaz, que ele até tinha uma leicra, na perna. Tinha mesmo. Nem calção a conseguiam ter. E ele era um bicho. Ele ia para a classe, que ele rebantava todo. Era uma coisa incrível. E, André, agora estávamos também a falar desta mudança que vais fazer de categoria, conta-me um bocadinho o que é que tinham pensado. O que é que vocês decidiram? Eu estava assim, isto tinha 12 pouces. Eu já estou, eu tenho um metro, ou seja, a minha classe neste momento está a classe C, porque eu tenho um metro 82 e meia. Easy em mim, eu peso-me sempre. quando eu vou-me medir, ela já pergunta, sabes qual eu sei? Já sei quanto é que vai dar. Eu não sei. Quanto? Um 82 e meia. E eu sei. Não sabes. Mete aí, e me diz, mete 100 euros. E ela já começa a sair e bate sempre. Bate sempre. Só em Espanha que não bateu. Não sei porquê. Eu estava meio, meio dormindo. Mas, ou seja, eu tenho, com um metro 82 e meia, posso ter de bater 6 quilos. Ou seja, no clássico, para cada altura, para a tua altura, tens um mid-page e serve-te numa classe. Tem A, B, C e D. E elas estão espaçadas entre alturas. Para cada altura, tu tens outro peso, não é? Eu posso estar em 96. Neste momento, eu estava sempre a crescer de prova a prova. Cheguei a um ponto que já está difícil. Estava muito dificuldade em baixar para os 96. Esta foi a última foi. Tivemos que perder o masculino. Tivemos que perder um pedaço de músculo porque eu estava com 100 quilos, completamente febreado, temos que tirar água e mesco. E, basicamente, o que eu, para mim, dói-me, a alma. Estou a ver? A alma. Com um gajo para ganhar um pequenininho de mais que o... Passa as passas do diabo. e depois, tem que jogar fora. É como ganhar um milho euros e girar ali, lixo, bumbo, e venho aqui buscar a seguir. E a mim, faz-me impressão. E depois, tem outra coisa, que é, eu sou apaixonado por treinar. Eu estou no desporto, passo-te muito por treinar, basicamente. Eu acho que há, como dizia, a gente compete 15 minutos, a gente treina todos os dias. Eu adoro treinar. E adoro levantar todos os dias e pensar, hoje, tenho que bater X de suplente. Ou tenho que fazer mais 5 rapes. Ou tenho que conseguir fazer aquela droga como é que pensava. Fala, e se ainda estás a fazer aquele método de treino que partilhaste no time? Não, e já o que me dizia. Não, aquilo deu o pico na audiência, achas? A malta foi... Eu acho que houve maldade com livros a tomar notas do teu método de treino. Já agora, vou lançar um PDF com um momento de treino. Se vocês estiverem, fiquem atentos as próximas mães. A André Revolu no Instagram. Exatamente. Se quiserem a coisa, vai ter um PDF explicativo se vocês ficaram com dúvidas. Mas, rapaz, são guais que adoro treinar e adoro acordar todos os dias e ter um objetivo. Senão, não me levou muito a cana. Eu passei quase um ano a manter. Ou seja, não podia subir muita carga, porque eu ia subir carga e subir músculo. Mesmo assim, já ia subindo. Só, andando ali a treinar. Porque, apó, eu não consigo treinar para manter. É muito complicado para mim. Eu tenho que me treinar a ter assediado e tenho que, senão, eu der-me ali dentro e não tenho pica. Então, já estava, penua-se para mim as últimas semanas. Tive que ir para os juneados e pensar, não posso subir peso, tenho que fazer uma vacuosa. E não gosto disso, então, optamos. As últimas semanas há sempre um bocadinho menos de energia para treinar. Também, a motivação é outra. Exatamente. É complicado. E como eu já estava nesse registro, então, o que é que a gente pensou? Nós já tínhamos havendo pensado uns tempos e, como o limite da minha categoria à ceia é uma 183, eu estou uma 182,5, é uma 183. É uma 183. Então, o que vamos fazer? Vamos fazer um trabalho de alongamentos, vou combar uma cadeira de inversora, que é uma cama, desculpa, uma cama inversora que é uma cena que a gente prende os pés ao rever da gente para baixo, ou seja, aquele baixo que anda colando e vai abrindo o espaço entre os discos e vai criando mais na alter, ganha-se um dos cententros com os alongamentos especiais, que, por exemplo, o Júlio Gorilha, ele falou disso agora, nesta prova que ele fez, ele aumentou num ano dos cententros. Ele passou do 1,881 para o 1,883 e por causa desse consegui meter mais preços. Consegui aumentar o preços de palco de 3, 4 quilos. Não sei se não estou em erro. É isso que estou tentando fazer, é isso que a gente quer fazer agora. Aumentando, eu só preciso de 1,5 cententro ou 1 cententro. Sabes que isso que tu estás a falar é uma coisa que eu recomendo muito, a não ser que exista alguma patologia em específico, mas é um tipo de descompressão que eu recomendo até praticantes regulares de ginásio fazer, uma vez por semana, descomprimido, ou numa cama senão vai começando a criar daquela outra. Numa cama de, lembra-me o nome que utilizaste? Cama inversora. Exatamente. Numa cama inversora ou então até numas barras. Prendes na barra, há barras que dá para prenderes os pés em cima e ficas pendurado. Exatamente. Isso ajuda a libertar o espaço entre os discos, sentimos logo muito mais leves e até tira a tensão dos treinos. É uma coisa que eu faço regularmente, por isso é que eu estou quase a apanhar na altura, ainda vou entrar na tua categoria. Ou não. Mas recomendo, recomendo o pessoal. logo agora que é você. Olha, basicamente o que a gente está a falar, não sei se vocês aí em casa já devem sequer ter feito um amigo que vai por trás e faz aquele sacudelo que parece que a bruna estala todo. É basicamente isso. Mas já não tens ninguém que consiga fazer isso com o seu filho? Eu até fiz isso ao meu cunhado e ele até se assustou. Eu sou muito bom nesse, eu não sei, eu vou testar lá tudo até o pescoço vai sair. Mas pronto, voltando a gente não estava, basicamente, se eu aumentar um centímetro, posso meter, em vez de 96, posso meter 100 quilos. Ou seja, e depois entra numa categoria que eles são todos mais altos. Sendo mais altos, eles têm uma cinteira mais larga, que favorecem-me a mim, que eu não tenho uma cinteira de vez. Mesmo assim, eu teve, cada vez dizem-me que eu tenho uma cinteira fena, não tenho uma cinteira larga. Tem uma cinteira que exposes também. Tem uma cinteira que exposes, eu também tenho que desacusar também. E como eu melhorei, eu tinha muito essa imagem porque meteram-me muito isso na minha cabeça, no início da minha carreira. Diziam-me, sempre me disseram, tu não és clássico, tens uma cinteira larga, tens uma cinteira larga, isso eu não tenho era tamanho no ombro, no dorsal, para aparecer a minha cinteira fena. O Sebam, o campeão misterolípe neste momento, tem a minha cinteira que eu. Eu sempre mantém um dorsal estrepto e um ombro ainda maior, que parece que ele tem uma prateleira em cima que, claro, parece pequeno. É a imagem e uma ilusão. E a maneira como ele pôs-a também... Essa parte conta muito. Exatamente. E, por exemplo, o trabalho que a gente fez de pausas agora, melhorou em mim, e deu-me uma imagem completamente diferente. Esta prova agora que eu fiz, a gente dizia que eu tinha uma cinteira fena. Há quatro semanas atrás eu tinha uma cinteira larga em Espanha. Por isso, ninguém encolhe a cinteira em quatro semanas. A gente faz um trabalhinhos, tanta coisa, mas isso é mais jogo de visual e ilusão. E então, mas pronto, isso também vai nesse sentido. Subendo classe para apanhar eles muito assim, maiores... Podes competir com mais quatro quilos, então. Mais quatro quilos. E, assim, já para o cinto de férias. Férias. Para o off-season. Pode chegar à balança com mais quatro quilos. Exatamente. Tem que bater cem quilos no dia da pesagem. Exatamente. Pode competir com um cinto e dois, cinto e três. Sim, sim, sim. Depois tem o carbo-up e a gente manda a coisa. Mas a ideia mesmo é a gente bater lá e ir no ameixamento. Está mal. Sim. Mas a ideia era essa porque para poder eu ir de férias e ir para o off-season. Porque eu estou farto de competir. Não é farto, é aquilo que as pessoas estão a falar. Muito tempo em restrição, o corpo cada vez pede mais e vou tu e estás sempre para comoir e tu acabas a refeição e dizes assim como é a dupla. Tu andas num estado de insatisfação constante. Eu não sei se já passaste por hoje. De certeza é que aqui ninguém passou. Houve e uma satisfação constante, constante, constante e não há uma refeição mesmo as refeições livres ou aquelas que tu carregavas mais e como é outro. Eu acabava e ficava ali a olhar porque a refeição livre do Andegar não era uma shit meal. Não era, era uma refeição livre programada com macros e micros e tudo. Mais quantidades, mais limpo. Não tinhas um churinhozinho para o take. Vamos dar um exemplo. Era um bife de vaca, dois ovos, uma camberada de nozes e batata frita feita em azeite que eu nem sequer freitava azeite. Eu freitava normal, fazia na airfryer e refeiava com azeite. Porque eu não gosto aquele empapado, não consigo. Tanto para comer bem e limpo e não conseguiram umas batatas de McDonald's todas empapadas. Ou ir àqueles que eles metem o óleo e aquilo parece que mergulha. Eu não consigo. O meu sogro começa a fazer um bife e uma vez vi um bife aquele da mão mexia com o rique. Ele literalmente mete meia garrafa de azeite e aquele fica assim de azeite na frigideira e deita o bife lá para dentro. Quando ele deita, aquele caca e tudo e sobe fogo. Respinha tudo é uma coisa assim. Eu disse eu digo logo uma assim era para ser citado. Era para ser citado. Vai ter um sabor. Faça o seguinte e lá em casa. Isto é muito simples. Vocês evitam um monte de calorias. Uma cotonha, um potinho de papel, passa no fante a frigideira está topa. Ou então um borrife de ouro. Um daçinho de azeite lá dentro. Vocês poupam umas dezentas, trezentas calorias. Mas eles mais. Mais. Então suram um refogado bem reposto. O azeite é num instantinho para se passar calorias. No arroz, malto. No arroz. Aqueles refogados que dava o ó. Vocês metem mais de 500 calorias num arroz fácil em azeite. Não, nada boa. Fica saboroso. Quem é que não gosta do refogado da avó? Malta gosta do refogado. E outra coisa, já que a gente estava a falar de sucralose e os sonhos que os atletas não deixam. Gostam de ter isso. Isso é procurar o caminho fácil. Isso é... E a indústria desenvolveu para isso porque a gente está sempre para procurar o caminho fácil. Não há caminho fácil. Se houver-se... Não dá, não dá. E eu sei como é que é. A gente pode passar... E eu já tive essa experiência como ele estava a dizer da gente sair de prova e como é que meia o animal. E eu andei rebentado do endestino que eu não conseguia nem sequer mexia quase. e tenho um deletamento e mal-estar. E o corpo de teres depois ao ar no trabalho de tanto tempo, não é? Enquanto com um plano diferente, mais equilibrado, consegues manter um bom trabalho. Exatamente. E sabem como é que eu fiz isso? Não fui a comer grandes coisas processadas e isso foi. Que eu comi muita proteína, por exemplo. Papinhas. Comi muitas papinhas, muita quantidade de proteína, muita sucralose, muitos adiçantes atrofeciais na semana depois da prova foi-me rebentando o endestino, foi-me acumulando, foi-me acumulando e depois aquelas barras proteicas, aquelas boas que estão cheias de sucralose e xilitelose e adiçantes exatamente. Por exemplo, essas barras arrebentam-me tudo. Eu não consigo comer uma barra porque eu começo a... ninguém consegue fazer uma viagem de carro comigo a seguir. O problema é que as pessoas não comem só uma. As pessoas comem várias. Exatamente. Mais a proteína que também tem, mais os aminoácidos após o treino, mais a proteína à noite, mais o pudim proteico que também é zero, mais a cola que também é zero. O pudim proteico. Estes pudim proteicos que agora da Herman, da... Isso agora está completamente na moda. É com um mundo esses e é automático. No outro dia eu estou dando padrinhos malucos. Ou seja, uma vez, estes vão gostar incríveis. São Miguel Pinto de ver isto e vai-se rir como o caraças. Uma vez, quando eu fui a Ben Wilder e comi tanta percoaria depois da prova, mas eu dei-lhe de... E o que é que a gente veio de carro? São nove horas de viagem. E digo-lhes, eu dei um pedinho a cada dez minutos. E a gente vinha na autoestrada e não dá para vender as janelas abertas. Porque o que é que literalmente eles não tinham tempo para parar. Mas literalmente nem abriu mais janelas nem eles abriu. Eu vou ver arco. Eu estava a lembrar desse. Bom, depois deste episódio já está a descambar. Está a descambar. Isto não é bom um gajo reservado. Eu estou daqueles silenciosos mesmo. Já estou habituado. Bem me parecia que estava aqui qualquer coisa. André, mas essa parte que estás a partilhar agora também, a tua experiência de muito tempo competitivo e uma outra vertente também é importante. E eu digo-lhes porquê. Nós acompanhamos nas redes sociais os atletas e eu mesmo tu partilhas muito o teu percurso, a jornada, as conquistas e às vezes o pessoal esquece do reverso da medalha. Desta parte difícil do abdicar, do jantar com a família, do convívio com a namorada, do tempo com os amigos, o que for, para podermos lá chegar. Disso que é um ponto muito importante e só quem passa por dietas mais estritas sabe que é tu acabas uma refeição e tu parece que nunca estás satisfeito. E isso um dia, uma semana, duas semanas, um mês ainda vai. Agora, quando tu começas a sentir isso e parece que aquilo começa a entrar num estado de stress, não é? E tu tiveste nisso seis meses, competição após competição, após competição. Foi mais? Não, eu comecei, vou-vos dar um exemplo, vocês terem uma ideia. Eu comecei isto depois de vir de Punta Cana, que eu fui de Feigas e comecei uma preparação, ainda estava na EFB Internacional, fui para um árduo, fiquei em terceiro, tive seis meses sem refeição livre. em que ano é que foi? Isto foi ano passado. Ano passado. Ano passado, estamos a falar, comecei a EMEI, para competir em setembro, já foi mais cheio, de março, não me lembro. E depois, o que acontece? Tive seis meses quase sem refeição livre. Terminei a prova, eu tinha um treinador na altura que era, como é que eu vou dizer isto? Exce, exce de foco, que basicamente ele permitia uma refeição livre e depois mais nada. E basicamente tinha que pedir. E eu tinha seis semanas para uma prova a seguir e basicamente estava em condição fantástica e o mesmo que a refeição livre não ia fazer grandes pingadas. Eu tinha tempo para a coisa, mas ele não tinha status. E às vezes, por exemplo, o Filipe tem isso, preocupa-se mais com a vertente. Uma das coisas que anota muito a diferença de designador é a mente que lhe dá muita atenção à parte psicológica do atleta. Ele importa, se percebes, se estás bem, não sei o quê. E estas são coisas que é preciso ter atenção para que um atleta não é só, não é uma máquina. Não estávamos a falar de telefone sobre isso. Nós às vezes até pensamos que somos máquinas, mas nós não temos que esquecer que somos humanos. E até as máquinas falham. Desafinam e têm que ser afinadas e precisam de descanso e de olhar. Exatamente. Às vezes eu recebo mensagens no Instagram de uma expressão, de uma máquina não pares, ouve-se um humano que é um vosso isso. Igual, só que tenho um foco. Se calhar, o meu foco é que é bastante grande. A minha paixão com o desmorto também é para se calhar eu faço mais. Prontos, mas isto vai desgastando uma pessoa. e, por exemplo, nas últimas semanas, eu e os meus jovens agora que eu estou numa casa lá numa parte da Madeira que é muito countryside, é muito lá na serra, é muito calmo. Então é para lá todos os fins de semana que a minha namorada dá para eles a comer. e, por exemplo, eu ia nesse que a terminec, ou seja, Ben Weider do Arnold Classic até Ben Weider seis semanas. Se fiz quatro refeições livres... Já estávamos há seis meses em preparação. Sim, exatamente. Vamos contar. Seis meses, mais seis semanas e fiz quatro refeições livres. Seis meses e meio. Prontos, Ben Weider outra vez tive uma pausa dois meses. nem pedi... Tive uma refeição livre por semana. Ou seja, isso dá... E mais o Natal tive mais uma ou duas ou três. Isso dá mais oito. Que são dois meses. Em Janeiro comecei outra vez para Maio. Zero. Crotei-te outra vez. Ou seja, foram até de Janeiro a Maio mais quatro meses às vezes não contas. Mas devemos estar trazendo por cinco. Mas repara, estás há quase um ano e dois meses, não é? Isso, isso é um ano. Se gostaste até Maio. Exatamente. Apesar de teres tido aqui períodos um pouco mais intensos e te sabrandaste, mas tivesse... Menos de dez refeições livres. Em dieta tiveste sempre... Menos de quinze. Estamos aqui a falar menos de quinze refeições livres num ano. Porque eu me sentei à mesa com alguém. E depois, de Maio, tive uma semaninha de relaxe que eu disse... Fui a primeira vez e que eu... Eu disse a ele que ia fazer. Aquela sequela da hipótese de ele me dizer que não ou que não. Eu disse, eu vou fazer. Quero, quero, quero não. uma altura em que... E terei uma semana em que eu comi instintivamente. Ou seja, comi a dieta como eu faço agora, como estou a fazer esta semana, depois falo um pouquinho sobre isso. Mas comi a mais de quantidades, uma coisinha mais divertida. Como o Filipe falou, a base era limpa, mas comi um sonho aqui ou comi um hambúrguer ali ou como apetecei, assim, a janta fora... E a base da dieta... Já agora podes falar um bocado disso? Pronto, por exemplo... A dieta instintiva que estás a fazer nesta fase? Eu gosto de fazer 80% limpo, 20% sujo. Sujo não. Comida de brincadeira. Já não há sujo nem limpo. Eu acredito nisso. Mas, por exemplo, basicamente, eu mantenho as comidas que como durante o ano todo. Arroz, batata... Batata doce, batata normal, peito de frango, carne de vaca, ovos, aveia, whey... Mantenho isso à base. Ou faço mais quantidade, de habilidades do moísmo, sem pesar ou esse, até estar satisfeito. E adicione, por exemplo, um chocolate negro, uns furo de silvestre, uma bananinha, uma granulazinha de chocolate, às vezes, uma granulazinha, um pãozinha... Vou-vos dar um exemplo do meu pequeno almoço de hoje. Normalmente, numa zona de dieta, numa altura de dieta, eu faço dois ovos, 150 gramas de cloros, vinilídeos de cloros, e whey, 30 gramas, e, opa, de altura, uma quantidade de aveia, 100 gramas, para ir, para ir na praia. Depende da altura e do deserto que esteja a passar. Mas, hoje... Mas eu nem posso queixar, tenho 75 gramas de aveia, comparado com o couro, vamos comparar. Nem posso queixar. Sei, não podes queixar, mas 75 é máximo. Três garfadas e já começo a olhar de lado. Ele come com a sobrevivência. Isso. Para aquilo render. Anda ali, mete água a ferver. Fazes bem, fazes bem, ouve. Quem nunca pôs a aveia com água a ferver para aquilo render mais? E metes no frigorifo, no dia anterior, ainda além de acrescermos. Não me dês ideias. Estou a dizer. Estou a dizer. Ouve. Acredita-se a essas táticas todas. E depois outra coisa, deixas na boca, e deixas-as absorver. Nem que seja testado. Já vai ter-te na língua. Mas pronto. Por exemplo, uma pequena almoço de hoje, fui. Comprei ontem um pão biológico com base em arroz porque o treino está a molachar tudo. Ele já me deixa encheado. E por exemplo, esse pão, zero. Fui hoje com dois ovos. Fiz dois ovos mais de umas 150 gramas de cloras. Fiz uma pancaica, meti dentro do pão. Pão. Uma sanduja e depois fiz um um cromblé de maçã com aveia. De como é que era? Metei 150 gramas de cloras, umas 70 gramas ou 60 gramas de aveia, juntei uma maçã a partir das pedacinhos e duas, uma colher de sopa de mel. Espetáculo. Uma iguaria. Gourmet. Para mim é. Porque estou habituado a não comer estas coisas. Percebem? Ou seja, para mim, que não estou habituado, vocês dão-me uma colher de mel é incrível. Para uma pessoa que está habituada a comer todos os dias fora ali ou McDonald's ou comer vigilantes e tudo o que é procurar e isso para eles. E as mãos não fazem nada, né? Mas ela é um castigo se calhar. Ou comer. Ah, mãe, vais-me pôr a comer uma batata doce. Para mim, tomaste uma batata doce agora à minha frente e delírio. Eu deixo ela derreter na boca e tudo. Que isto é assim. E o que eu digo às pessoas? Restrição e sacrifício é bom. Dá a gente valorizar a comunidade e a gente é feliz com pouco. Eu nunca me esqueço das piores que eu já fiz foi 20 gramas de aveia por dia. 20 gramas de aveia por dia. E eu lembro-me de eu meter uma vez batata doce. Não sei em que situação é que fui. Ah, mãe, eu tinha 100 gramas de batata doce e eu partei aqui em coisas de 10 gramas e me tia na língua e deixava literalmente na boca fazer as melhores refeições que já teve na minha vida. E a gente é feliz com pouco. André, e normalmente tu usas este tipo de dieta após uma fase mais exigida, certo? Para o teu corpo também restabelecer, voltar ao regular o apetite, voltar ao... Exatamente. E tentares mais satisfeito contigo. Por exemplo, eu estava satisfeito isso de manhã. espetacular, foi o treinador doceguilhoque. A pôs e fiz o meu pós-treino normal. Fiz um beef de vaca com arroz e depois olhei para uns fritos vermelhos e bomba, sem gramas. Aquela. Prontos. Hoje fui agora depois fui tomar um café à tarde. Deve ir a um pão de Deus e foi um pão de Deus abaixo. Sozinho. Não, um pão de Deus é com os pequenegos assim. Sim, mas não te ajudaram com isso ao menos? Um pão de um pão desse? Não, um pãozinho assim pequeno e nunca me vão ajudar. O dedo, há de outros me ajudavam. O João ri, o João só se ri. 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 O João só foi um pãozinho de Deus. Eu já pedia-me comer o brownie, eu pedia-me comer o... Eu já vi pãozinhos de Deus assim, também já vi pãozinhos de Deus. Não, não, é assim, eu vou dizer, é um pãozinho tipo um pãozinho de leite. Ah, é verdade. não aperte-se com o homem que ele competiu assim. Sempre, 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 sempre. Porque foi com a mina brody e ela foi com o brownie e comia-se. E um pãozinho de brownie com ele. Mas, isto é uma cena porque a gente dividia. Era um quadrado assim, brownie, não queria comer aquilo tudo. Isto é... Porque é assim, eu estou com uma... E as pessoas têm que perceber. Quando a gente deixa muito baixo o grudeiro, os nossos níveis de grelina descontrola completo. Sobe, sobe, sobe. Mas, se a gente vai pela nossa vontade de comer, eu passava o dia tudo a comer. Tu literalmente empurrava com o doido e tentava comer outra vez. Mesmo que estivesse fisicamente mal, o teu corpo quer sempre comer mais. Porque estás completamente desregulado. Tens de ter muito controle. Por isso, tens de criar mecanismos de defesa. Porque se tu tens em casa, tu vais comer. O que é que eu faço? Eu não compro. Ou só tenho comida saudável. Sei que comer. Mesmo que eu coma muita raúx, eu estou bom. Eu fico bom. Posso comer 500 gramas de raúx e fico bom. Agora, sei que comer 3 caixas de donuts ou uma da caixa de donuts e fico tudo reventado. E é completamente diferente. Estás a habituar. Então, o que é que eu faço? Levo a minha na morada e devido-me com água. Porque se a gente não quer comer um bolinho, eu devido-me com água. Eu sei que vou ter o mesmo prazo livre, mas não vou comer o boleto. Ou, pronto, não vou àquela pastelareia que eu sei que vou a coisa. se temos que criar ou não vou mantém em casa. Sim, não vá para casa para não dar a zoar. Exatamente. E depois não comei nada agora que estou a comer antes deste podcast vamos aqui. Se não todos olhar para mim é que eu tenho que laveia. Eu estou mesmo a ver como é que o João já está a pensar ali como é que vai fazer a produção que é isto vai começar a música do podcast e a tua aqui é uma musiquinha tipo assim André a virar à veia. Depois de repente abrimos o podcast em grande já aqui cenário montado tudo desimpecável. Até que eu fico do lado deles depois. Ou seja, 80% de limpo 20% muita de vertes. Vamos testarmos o limpo. Mas isto leva-nos aqui para outro assunto que é isto para nós homens que já temos um sistema hormonal que puxa mais para o treino para o trabalho de força. Já é o desafio que é e se calhar temos algumas pessoas a ver isto e dizer não, eu estava a pensar competir e já não vou esquecer isto é para malucos. Eles iam vender para estar todo a 110 gramas. Não é malucos. Agora imagina para uma mulher e é aqui que eu agora queria também perguntar ao Filipe quais são os principais desafios de uma preparação de uma mulher? Achas que uma preparação mais difícil mais fácil quais são os principais desafios que tu vês nesta realidade que acaba por ser outra realidade? Posso só dizer uma coisa para você começar? Claro. Isto é uma conversa. Só um ponto deste eu já pensei isto sou para preparar mulheres já pensei em desistir de preparar mulheres são homens o resto ele continua. Mas o Filipe tem uma capacidade de respirar fundo não é? É da realidade. A realidade traz a paciência traz a sensibilidade. É assim trabalhar com mulheres é um pouco mais complicado basta começar pelo sistema hormonal delas que é muito é muito diferente do nosso as mulheres as mulheres sofrem alterações hormonais ao longo do mês basta em ter uma fase menstrual onde existe um aumento de carga hormonal de estrogênios e isso provoca um desequilíbrio no corpo feminino mais complexo do que isso é o metabolismo das mulheres todas elas também são diferentes como tal como os homens mas acho que elas têm um metabolismo um pouco mais sensível porque elas também trabalham com nível hormonal com mais estrogênio porque a mulher produz muito mais contato estrogênio do que o homem então elas têm muito maior capacidade de fazer retenção de líquidos da comum à gordura normalmente o metabolismo é sempre um pouco mais lento também temos que ver que uma mulher desenvolve tem menos capacidade a desenvolver uma massa muscular com o homem normalmente também leva muito mais tempo a atingir algum volume muscular e isso também requer uma alimentação muito mais cuidada muito mais precisa muito mais equilibrada trabalhar com mulheres não é fácil elas têm que ser já ter um mindset muito forte ter uma boa genética uma grande força de vontade de superação acima de tudo tirando isso em relação aos homens elas têm mais crises por assim dizer eu acho que isso deve só aos desequilíbrios hormonais que elas passam durante durante um mês sofrem esse tipo de situação o homem é um pouco mais regular nesse aspecto o controle hormonal é diferente logo aí é mais fácil se calhar eu vejo isso manter uma dieta estável durante muito mais tempo sem haver necessidade de estar aqui a fazer muita troca de alimentos acho que as mulheres cansam-se um pouquinho mais rápido de estar sempre a fazer a mesma dieta com um tipo de alimentos estão sempre à procura de é possível trocar isto por aquilo a dieta também tem que ser mais tem que ser saciante e tem que ser prazerosa uma dieta tem que ser uma restrição calórica não tem que ser um sacrifício nós às vezes temos que saber contornar usando determinado tipo de alimento trocando regularmente também para não haver saturação os homens por norma aguentam muito mais tempo não quer dizer eu tenho uma outra atleta que se eu puder comer frango com arroz de pequeno almoço ao jantar elas têm aquele mindset e fazem isso mas se for atleta se for atleta agora mete-se uma opção normal uma mulher normal ah não não quando elas chegam assim para a primeira semana de dieta nem sequer acabaram e dizem-me assim já e o guardap muda para a semana eu disse sem chefe é tipo restaurante não sabe o que é que resolveu esse problema cria uma calculadora que faz a substituição de alimentos tem uma batalhada deles elas vão lá pá 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 olha a senhora de leite não tenho mais problemas com isso e aí é só ver o cara é porque é uma coisa que também se nota muito é realmente na mulher a necessidade de variar variar e variar as frutas e variar as frutas só funciona contra eles sinceramente mas isso basta ver pelo vestuário uma mulher tem muito mais opções de roupa que para o homem o homem se for preciso veste calças todos os dias e calças todos os dias uma mulher não faz isso literalmente uma mulher tem 500 opções de roupa vés ao armário do homem em casa vés ao armário da mulher e vés logo não é? vais ver o meu e o da carlota é completamente o meu é duas, três cores e é um estilo de ser é assim um cantinho um cantinho exatamente ela ocupa literalmente a gente tem duas armários no nosso quarto eu tenho eu ela tem o outro e ainda tem temos um armário enorme no dos que ela ocupa tudo e aposto que ainda se queixa que não tem espaço não, e não tem roupa não usa três quartos não tem roupa não usa três quartos portanto logo porque as mulheres são muito diferentes dos homens com as dietas e esta parte do ciclo menstrual também alterar o peso alterar a própria fase de treino alguns ajustes em concreto que consoante essa fase do mês costumas fazer não só no treino antes do treino mas também na dieta ou achas que não é necessário haver sempre alterações devido a isso depende se for atleta faz moça não dá para estar a mexer muito não dá e faz moça a gente já sabe quando eu pelo menos com os meus clientes que fazem competição e elas estiverem ao vivo elas sabem eu anoto todas as semanas o peso e quando elas vão menstruar elas dizem olha Filipe vai ser a minha semana menstrual vou menstruar quinta-feira então eu já fico ali com o registro com uma folhezinha onde eu anoto tudo no próprio programa que elas têm tem aquilo por semanas os pesos todas as semanas e também tem as observações nas observações eu coloco se é a semana mestrual se não é e por aí eu vou fazendo um gráfico já sei de mais ou menos quatro em quatro semanas há sempre ali uma oscilação de peso e essa oscilação de peso cara sempre naquela semana mestrual é importante especialmente para uma atleta que vai competir porque o que já me aconteceu no próprio final de semana da competição é a semana mestrual dela então uma dor de cabeça porque já não vou ter o meu peso sei que isso vai acontecer já vou me precaver já vou ter que manipular ali a quantidade de água a quantidade de hidratos para ver se aquilo minimamente corre bem mas é complicado uma cliente basicamente treina faz faz uma alimentação ou uma dieta equilibrada ela já sabe que vai chegar aquela semana e o peso dela não vai ser real vai haver ali um aumento de um quilo um quilo e duzentas novecentas gramas depende de mulher para mulher e todas elas todas as mulheres com que eu já trabalho elas sabem disso então já me dizem ah Felipe olha o peso desta semana não é real porque eu estou mestruada ou assim ou sabe então já faço os meus cálculos e já sei e isso também para elas acaba por não ser ficam mais tranquilas porque elas pesam-se todas as semanas e naquela semana quando o peso sobe elas já sabem que não tem nada a ver com a dieta não ter funcionado ou que elas tenham fugido do programa que estava estipulado significa que com uma alteração hormonal elas já sabem disso e elas ficam mais tranquilas então ah ok neste final de semana tenho mais de 500 700 gramas mas é por conta de mestruada Filipe e estávamos há pouco também a falar das dietas e das refeições livres nós sabemos que isto também tem muito a ver com a altura do atleta com a época em que ele está e com os objetivos como é que tu vê esta parte das refeições livres numa preparação digamos assim a gente sabe que quando estamos fora de preparação tudo fica um pouco diferente mas numa preparação de um atleta eu acho que elas são fundamentais e são importantes não só porque naquele momento dão-nos um grau de satisfação e de saciedade que nos permite depois focar na semana seguinte muitas vezes também deixa o nosso metabolismo um bocadinho mais ativo e acabamos por retirar aquele stress que a gente impõe durante a semana mas no entanto lá está é o saber fazer uma refeição livre e o que a maior parte faz e a maior parte dos treinadores que nos incuta é deixa eu ir comer um McDonald's uma pizza comidas altamente calóricas mas cada um trabalha como entende e há atletas que suportam bem até reagem bem mas atletas que por algum motivo até nem reagem assim tão bem provoca problemas gastrointestinais e dilatação criminal um dia a seguir e às vezes não é tão não é tão vantajoso assim fazer essa refeição livre com um fast food se for uma refeição livre com mais porcentagem de carboidratos com uma quantidade de carne ou de peixe maior e que permita mais saciedade juntar ali se calhar uma ou duas peças de fruta claro que não é isso que ninguém está à espera de uma refeição livre então a gente está à espera de uma refeição livre de fazer uma porcaria qualquer se saiba bem eu não sou muito a favor disso já usei com algumas atletas é verdade e com algumas atletas no passado já usei hoje a minha maneira de ver as coisas é um bocadinho diferente eu gosto de trabalhar sempre no equilíbrio então não sou muito adepto disso não quer dizer que numa ocasião especial a pessoa faz um aniversário e estamos tão longe da competição e ok tudo bem quando estamos num regime intensivo com um propósito e geralmente os atletas quando competem pretendem sempre atingir o pico de performance naquele dia é um investimento tão grande é preciso conhecer muito bem o metabolismo do atleta para permitir que ele faça uma agenda dessas por assim dizer entrar aqui com uma refeição livre de fast food alguns reagem bem outros nem por isso outros acham que reagem bem porque nunca fizeram de outra forma então isto é como cada qual cada treinador tem uma apologia de trabalho e há uns que se identificam melhores porque se é que a malta começa a trabalhar comigo e não se identifica e há outros que começam a trabalhar comigo e acham que identificam-se mais e viram-me grandes melhoras porque há como também um estilo de vida mais saudável uma maneira de fazer um bodybuilding mais saudável e com olhando a nível de carreira que ela permita ser mais longínqua com menos efeitos fundários vai muito do propósito de cada um e do mindset de cada um aquilo que cada um procura para si do resultado também eu vou fazer uma pergunta que eu e o André sabemos a resposta mas que eu acredito que quem nos esteja a seguir tenha curiosidade em saber é dentro deste estilo de vida saudável quais são os suplementos que tu consideras prioritários fundamentais alguns deles claro que isto é sempre importante ressalvar que o que tu dices agora o pessoal não tem que ir necessariamente todo comparado de pessoa para pessoa e pode fazer mais sentido para uns do que para outros acho que até falámos disso também no teu podcast quando falaste de alguns suplementos também tinhas o cuidado mas por norma quais são os suplementos que consideras fundamentais nesta parte do anti-aging a morte se eu fosse a começar com uma ponta e acabasse na realidade é que o Filipe não sei se ele já te mandou no outro dia mandou-me um vídeo a preparar lá o kitzinho de anti-aging a vitaminazinha D o copo da L de água e eu mando-me um vídeo eu faço isso tudo mas não tem espaço para arrumar isso tudo é muita coisa e tu já sabes que também já usas grande parte deles há uns que eu acho que não justifica usar porque nós temos uma diferença de idade ainda significativa portanto se bem que eu sei que tudo foi conservado não perante a idade mas são vários assim como eu estava a dizer a maior parte das pessoas dá muita importância aos macros e eu acho e tenho certeza que vai haver uma boa absorção dos macronutrientes o nosso sistema tem que estar preparado a nível de micronutrientes para absorver esses macros isso são as vitaminas são os minerais enzimas digestivas probióticos enfim uma data de coisas que eu acho que provoca o equilíbrio e depois vai permitir uma absorção e vai melhorar não só a tua imunidade vai melhorar a tua qualidade do sono tudo e sem isso não adianta não há muita gente que foca-se muito nesses três proteína gordura e carboidrato e depois não tem a mínima noção que para haver uma boa absorção disso é preciso haver o equilíbrio de todos os outros se não houver as pessoas hoje comem muita comida processada come-se poucas frutas come-se poucos legumes suplementam-se muito pouco com vitaminas com minerais quando compram compram aqueles polivitamínicos que têm uma absorção pífia eu gosto mais de selecionar quantidades sim quantidades eles matem basicamente aqueles multivitamentos é muito de nada há muitas coisas mas não tem uma quantidade boa de alguma coisa é para os caras vezes eu digo ah multivitamento eu acho que prefiro fazer um análise ao atleta ver qual é as vitaminas que ele precisa e suplementar com bom uma vitamina se a vitamina é há-se comprou a vitamina que mete-se quantidades não há multivitamento tem 10% da quantidade diária que tu precisas de vitamina E que às vezes e nós neste esporte por exemplo eu tenho 100kg eu não preciso de um multivitamento de uma mulher de 50kg é completamente diferente os meus gastos são completamente diferentes da pessoa e pegando já na conversa na minha opinião acho que o Filipe está a razão nos micros porque eu acho que a nível de longevidade os micros é que fazem toda a diferença porque o nosso corpo tem a capacidade ainda de tapar os macros por exemplo seja não comer hidratos ele vai buscar gordura seja não comer gordura ou vai buscar de algum lado outra coisa ele vai fazer opções agora tu não tens vitamina D se não tiveres quantidade de vitamina D não tiveres magnésio não tiveres vitamina S não tiveres vitamina em trazer deficiência tens doenças existe algum tipo de vitaminas e minerais que nós precisamos de repor todos os dias é necessário tomá-las todos os dias e a maior parte das pessoas nem sabe disso o magnésio é uma delas não tem capacidade de reter grande quantidade de magnésio a maior parte da população é deficiente em magnésio vitamina D é a mesma coisa a outra não se expõe ao sol e é uma vitamina super importante que na verdade hoje em dia já sabe que não é uma vitamina mas é claro que sou um hormônio mas pronto isso ainda é um assunto muito complicado para muita gente e depois a época é muito variante porque isso depende não se consegue dizer a tua pergunta eu entendo porque o Filipe não me diz uma cena específica porque não se consegue dizer depende da alimentação vamos lá ver se uma pessoa tem uma alimentação muito rica num alimento que é muito rico em magnésio por exemplo ou come muito a noz por exemplo o que é vou-lhe suplementar magnésio ele já tem níveis altos de magnésio por exemplo ou ele come muitas fontes de vitamina D por exemplo por exemplo olha vou-vos dar um exemplo claro deste espetacular minha namorada ela tem níveis de HDL estúpidos muito muito para cima eu podia pegar não derromo-ga 3 para quê? para quê? era jogar dinheiro a lixo basicamente eu ir ali a uma hora e jogar mais a um bolo de água não faz sentido nenhum por isso eu que aconselho sempre para quem quer fazer uma suplementação adaptada assim um panel de naltos completo com todas as vitaminas minerais e tudo claro isto está em falta isto não está ótimo isto aí consegue-se ver tudo e analisar e fazer um programa mais específico como a pessoa porque isso muda com o som de alimentação vestido de vida são tudo impacto isso não é uma coisa que eu noto que hoje em dia afeta muita gente que é o descanso e vocês estão no meio devem ter também com frequência pessoal que vai ter a velocidade não tem que conseguir descansar bem à noite e às vezes o pessoal não tem noção da quantidade às vezes não dizem isso diretamente mas dizem não sei o que é que se passa o meu peso não baixa faço retenção de líquidos e uma das primeiras perguntas é como é que é o teu sono pois eu não consigo dormir muito tempo acordo três vezes à noite e um dia em conversa tu disseste alguém que não durma não durma profundamente não perde peso sim sim não tem um sono profundo de reparador um sono profundo de reparador não perde peso e isto é muito verdade e daí também depois vem a importância se calhar nestes casos do magnésio para ajudar na resolução do sono o zinco que é a importância do sono neste papel que é uma coisa que eu acho que nós deixamos para terceiro plano primeiro é o treino e a alimentação a gente sabe que a alimentação é importante vamos ter que acompanhar a alimentação com o treino e depois então o descanso não é mas o que é facto é que o descanso é tão fundamental também estávamos tomando a ordem um guardo chega aos neados a primeira coisa que ele pergunta é quem é a carreira é o whey o whey é essencial quem é a carreira e eu olho para ele já do lado esse rapaz vai comer um beijo de frango desaparece-me na parede vai comer um beijo de frango antes da whey ainda vem a creatina pois é isso que não percebe é a creatina é isso que não percebe exatamente eles têm medo da creatina por causa dos rins e por causa do coração sim e a creatina é dos suplementos mais testados e mais não é mas só não faz sentido que começares a tomá-lo antes de estás a treinar não é só não faz sentido que começares a tomá-lo antes de começares a treinar que é a coisa que alguns fazem e até começar a treinar e quando me perguntam às vezes vem os pequenos lá para o instagram e me perguntam assim os pequenos que é um pequeno pessoal menos grande não é e carddakers não é os entusiados vamos lá dizer assim e eles me lembram assim ah o que é que tu achas vou começar a treinar para a semana já começo a tomar a creatina para quê ah pá tem mais altores não vais ter mais resultados vais ter os mesmos resultados porque o teu corpo vai responder tu estás virgem do trono ele vai dar uma resposta igual o que acontece usa-se a creatina quando já aqueles ganhos iniciais foram embora já estou deixado para progredir já não consigo progredir já não tenho coisa ok vamos meter a creatina vamos goar esta cartada há que seguir vamos meter uma cafeína antes do trono para aumentar a banha para falar esse cara é um oizinho mas cartada a cartada de grau a de grau é como eu digo consoante o treino querem começar já com o treino do Jay Kettler para já não ter capacidade e seguinte vocês dão diga eles dão 10 passos em que o vosso corpo adapta nessa subida mas eles só dão um passo o pessoal vai ganhar um quilo de músculo se calhar com o treino do Jay Kettler mas a seguir o que é que tu vais fazer depois do treino do Jay Kettler do Ronny Kuhlman como é que vais subir a segunda partida como é que o teu corpo como é que vais subir o volume como é que vais subir a intensidade já estás a fazer máximos de intensidade de grau a degrau começa devagarinho o iniciante nem sequer precisa de ir à falha ele só precisa de olhar para a máquina ele vai fazer direitinho está bom está feito ele vai progredir a seguir quando estagnar aí a gente pensa vamos chegar a fazer a 2 da falha ou se calhar vamos no tecinho à falha ou vamos aumentar as cargas vamos aumentar no tecinho o volume vamos aumentar a intensidade vamos ter uma creatina vamos ter uma proteína vamos ver há muita coisa que dá para esgotar isto partindo do princípio que está a treinar e que já está a comer como é ser que já tem uma base de alimentação nós temos 10 esgotas ou 20 esgotas para a gente estimular mas querem esgotar pela cartada final não querem esgotar tudo é o baralho todo eles chegam lá é como vocês notarem a esgotar as cartas à sueca e esgotar a quartada está aqui ou estávamos a jogar para o ocor e eu nem sequer via o river já estou a dar além e não achas que isso pode ter excesso de informação exatamente era isto é isso é coisa que tu vais à internet ganhar massa muscular querido ganha massa muscular agachamento e há coisas com sentido no outro dia ganha massa muscular os melhores para ganhar massa muscular agachamento peso morto tudo bem tudo certo se calhar para quem tem base de treino agora alguém que nunca fez ginásio vai começar se calhar tem que começar pela extensora e tem que fazer bem a extensora exatamente se calhar tem que fazer bem um presto de pai um grande exemplo desse treino do estelho do estelho de orinete baixo volume alta intensidade heavy duty por exemplo heavy duty eles vêm aqui ui isto é bom isto é topo isto é coisa um iniciante que tem três meses estranhos não tira nada desse tipo de treino para ele só perde porquê? porque é um tipo de treino que tu fazes uma série de trabalho uma série tu tens que garantir o máximo recrutamento muscular numa série uma série tu tens que dar tudo e tu tens que ir a níveis de intensidade com um iniciante nem pinso nem tem sistema nervoso para aguentar ele não consegue ele não consegue e hoje em dia tem camina de adaptações exatamente hoje em dia eu estava a falar isso que o rapaz que eu estava a treinar hoje eu disse achas que eu cheguei a esta intensidade de treino em dois dias? não eu consigo aguentar uma drop e estas dures todas que eu aguento suante coisa agora hoje eu faço uma série ascendente em que eu faço dez séries de seguida sempre a subir piso mas isso eu nem pensava quando eu comecei ou seja o estilo heavy duty tem resultados para quem consegue numa série dar tudo recrutar o máximo de músculo possível ter um recrutamento muscular e uma intensidade e isso é para o pessoal avançado o Dory Inentes não construiu a base assim ele fez volume como os outros e um iniciante responde bem a volume porque fazer umas séries para ele começar a sentir o músculo porque como ele não tem recrutamento de ligação neuromuscular ele tem que sentir pump tem o músculo enxer e ele diz e caramba tem aqui uma coisinha já é mais fácil de um treino na próxima por isso é que é mais fácil nós treinamos sempre o peito o braço porque nós vemos o pump o peito as costas o femoral já são partes do nosso corpo que nós não veem não tens a sensibilidade não vees não tens sensibilidade olha uma dica muito importante uma dica muito é que eu costumo usar para quem a gente diz não consigo sentir o peito não consigo treinem com o alureio muito soft muito soft claro que não podem treinar com violências porque não vão fazer nada mas é um treino por exemplo vocês vão lá fazer com 40% da carga como ele está do alureio vocês vão aprender a contrair porque vocês vão sentir ele um boicão e vão conseguir adaptar o movimento para conseguirem no treino a seguir fazer o recrutamento dele porque ele está do alureio é mais fácil de contrair vocês sentiriam e um dos erros muito comuns que eu vejo no treino de peito sobretudo iniciados é um treino que supostamente seria para peito mas no dia a seguir vai doer mais o ombro do que o peito porque muitas vezes os movimentos ao invés de ser concentrado no peitoral é concentrado no ombro é o foco nas cargas em vez da execução e é muito fácil nós de repente do peito passarmos para o ombro esse é outro ponto que quando chegamos à altura do treino de peito é importante termos consciência apostar na execução e depois com calma de gravo de gravo e nos dando o pulo pensarmos então ok já estou a começar a treinar com certas estruturas já estou a conseguir aguentar até fazer alguns drops fazer uns treinos mais intensos estou a conseguir comer melhor já posso então pôr a proteína a creatina e esta consciência que é importante também o ponto desta conversa toda é o simples e porquê isto é um processo não dá para saltar etapas não sei que se vocês já viram um vídeo de Ronnie Coleman no The King há uma parte que ele está lá a reclamar que ele perdeu para o Lee Priest que ele disse que ia testar ele disse uma vez que eu perdiu para o Lee Priest o Lee Priest tem uma 3,5 sinta e ele disse como é que ele é tão pequenino como é que eu perdi para um gajo assim tão pequenino no hotel não foi foi ele ficou louco ele disse que ia testar do bodybuilding disse que ia dar a cara que eu tudo sim 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 depois foi mistério de gajo-mãe mas depois ainda houve outra chegou o Kevin Leveron ao quarto mas isso é outra conversa ok mas isso também foi antes de uma competição que depois até lhe deixou uma mensagem interessante que foi eu lembro que ele estava a dieta a dieta que tinha perdido e não sei o que como é que eu vou largar isto não sei o que como é que perdi controle e estava também no plano de dieta dele e não sei o que e o Kevin Leveron veio acho que andava-lhe a correr bem não sei o que e disse não não tu tens que aprender a relaxar e ele assim não como assim mas eu tinha que seguir isto à risca não não tens que aprender a relaxar deu-lhe umas cachaças e ele disse não não e ele disse tu não tens nada a perder bebe isto acho que no dia a seguir ele estava na melhor forma da vida descontriu relaxou dormiu o Leveron desse o Deus que o Leveron desse a seguir disse eu acordei o monstro a seguir ele nunca mais perdeu nunca mais ele nunca mais perdeu foi daí que ele depois passou de Nuno a Primeiro mas isto é uma lição para todos nós nós vamos ao limite e claro que precisamos de passar por isso pelo sacrifício para lá chegar mas esta diferença esta diferença tenue entre o sacrifício e o ponto de equilíbrio de saber relaxar no momento certo é aí é aí que se fazem os campeões é aí que se fazem os melhores preparadores é perceber isto é este tato com o atleta ok vamos apertar dá para apertar mais ou está na altura de irmos para outro lado e se isto fosse fácil se fosse fácil o mindset é importante o foco conseguir suportar a dor é muito importante neste desporto nós estamos dispostos a fazer o sacrifício e vermos o benefício mais à frente aliás no outro dia vi um estudo que mostrava que feito em crianças que crianças que eram capazes tinham a possibilidade de comer um doce agora ou então se aguentassem meia hora podiam comer dois doces este estudo foi muito falado e utilizado em muitas prazer a longo prazo podiam consumir dois doces mais à frente dividiram as crianças as crianças que consumiram o doce no momento e as crianças que esperaram foram menos acho que foram cerca de 30% eu não quero induzir erro mas dentro disto que esperaram para os 30 minutos ou o tempo que estava para comer uns dois doces mais à frente foram depois acompanhados a médio e longo prazo estas pessoas na vida e aqueles que foram capazes de aguentar aguentar para ter o prazer lá mais à frente são pessoas que tiveram mais sucesso na vida nas suas carreiras na parte pessoal isto mostra a mentalidade de um campeão que é muitas vezes ter que aguentar 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 e na altura certa então está lá a recompensa do nosso trabalho mas todos nós precisamos desta recompensa não sei se você leste um livro por acaso eu vi isso agora num livro que acabei de ler o Guaixo falou sobre isso Aptos Anatômicos vi que estavas a ler este livro e eu acho que vi esta referência num livro que é umas vezes ganhas outras vezes aprendes que é um livro que li recentemente já tinha lido este estudo mas não fui neste livro já tinha lido atrás ele voltou a referir nós evolucionarmos isto tem a ver com os hábitos ele fala muito de se criar um hábito como é que se cria um hábito como é que destrói um hábito e tinha lá essa parte porque nós somos a nível da evolução nós somos criados para procurar o prazer imediato nós tivemos os hábitos mais fáceis que nós criamos são aqueles mais fáceis que nós damos mais prazer mais rapidamente quando por exemplo como é um chocolate é louco é muito é prazeroso é por isso que eles não querem ver esta esta loucura da comida então e é problema exatamente porque é um hábito fácil um hábito que nos dá prazer nos fomos desenvolvidos para procurar gratificação instantânea o problema é esse porque normalmente os piores hábitos são os mais fáceis e os mais gratificantes a nível instantâneo os hábitos que são bons para nós normalmente num momento não são prazerosos são prazerosos no longo tiro normalmente por exemplo fumar é prazeroso no momento mas no longo tiro não há ver igual agora se dá para um exame por exemplo qual é o nome daqueles que eles fazem de cena que é um ano o Erison um exame um exame porque eles estudam um ano todo o ano todo eles passam a penar mas depois tem uma gratificação o hábito como é saudável todos os dias o meio penoso não é nesses tem que ver mais à frente tem que comer aquele frango seco com arroz mas olha isto é mais mais à frente vou ter mais cheio mas há aqui uma coisa interessante nisto é que nós também começamos a sentir um certo prazer nesse tipo de comida não é? também acho a diversidade da comida na comida saudável sentimos-nos bem com aquilo o nosso corpo começamos a sentir que o nosso corpo funciona de forma diferente não tem que ser necessariamente quando estamos em restrição calórica aí a gente vai comer ao dobro mas a alimentação saudável conseguir ter um hábito equilibrado de alimentação aquilo dá-nos prazer e é uma coisa que eu já falei várias vezes e a mim dá-me prazer uma boa salada é para dar-me uma salada bem temperada ou um misto de legumes são coisas que me dão uma sopa um salmãozinho com batata doce olha eu chego a ter eu chego a ter por exemplo por exemplo eu cheguei em refeições livres de começar por comer uma grande salada e o malta tu dê-te uma refeição livre estás a comer salada eu adoro isto isto também é mas é ativo não mas olha mas eu não estou a dizer que comia aquilo foi a minha refeição toda mas se eu vou comer um prato para mim aquilo tem porque não ter salada por ser refeição livre não vou comer salada se aquilo me dá prazer se eu gosto daquilo se me faz bem não quer dizer que depois não coma a sobremesa no final é uma refeição livre agora não tem que deixar há coisas que nos dão prazer e que nós ganhamos gosto pelos hábitos pelos hábitos de comer salada isso demora porque a maior parte das pessoas está viciada exatamente está viciada numa alimentação processada numa alimentação industrializada que dá gratificação muito é e desmemorizar não é que leva tempo a pessoa começar a desintoxicar a desinflamar isso é uma coisa que leva tempo e o que eu vejo quando apanho alguns clientes começam e começar a desmemorizar o corpo deles daquilo não é só o trabalho mental que a pessoa tem que ter aquela força de vontade e à procura do resultado mas tens que ir substituindo determinados alimentos que ela estava habituada que provocavam inflamação inchaço etc por outros bem mais saudáveis mas também sejam prazerosos então é quase uma reeducação alimentar é o que eu digo sempre não vamos entrar numa dieta restrita vamos reeducar a nível da alimentação começar a fazer trocas por coisas mais saudáveis uma alimentação mais prazerosa que nos traga também níveis de energia mais estáveis porque comes um chocolate no momento dá-te um pico de energia dá-te um grau de saciedade enorme mas logo a seguir o pico de insulina desce e tu ficas com uma fome brutal e a primeira coisa que tu queres é ir à procura de outro ou se não for um chocolate vai ser um vai ser um doce vai ser um gelado vai ser alguma coisa que dê prazer momentânea então isso torna-se um vício as pessoas começam logo de manhã nos vícios e é difícil quando pegas num cliente que já tem este tipo de estrutura alimentar começar a modificar então tens de ser muito inteligente tens de começar a dar-lhe coisas a oferecer ou a permitir que ele coma alimentos que ele goste que sejam prazerosos que tragam saciedade mas que vão trazendo um equilíbrio de saciedade ao longo do tempo que eles não tenham necessidade de estar a fugir da dieta constantemente porque senão depois as coisas não funcionam então a gente vive numa sociedade um bocadinho viciada há aqui dois assuntos que eu acho muito importantes um é vai precisamente de encontro como nós começámos a nossa conversa que foi o nosso corpo tem o tal teramostato que tem a tendência para e depois é importante nós para contrariarmos essa tendência ou criarmos um reset no nosso metabolismo conseguimos encontrar um plano que seja possível lá estarmos durante muito tempo e quanto mais tempo tivermos nesse plano o nosso metabolismo mais se readaptando não é? tem que ser equilibrado que permite a sustentabilidade o sistema hormonal começa a se adaptar o metabolismo começa a se adaptar e conseguimos então aí ter uma massa gorda mais controlada um físico mais controlado e as mudanças a nível físico que vêm por consequência de uma boa alimentação desintoxicada uma alteração que está no estado desinflamado não tem isso as pessoas não têm a noção do estado que estão habituadas exatamente as pessoas não têm a noção uma pessoa que tem uma alimentação normal processada anda constantemente inflamada e mel só como ela passa naquele estado tanto tempo é que ele é um novo normal sabe qual é que as pessoas têm a noção André? é quando depois de repente disputa um tumor ou disputa fruto não sei não sei não sei mas sabes quando é que eu me dei conta quando é que eu me dou conta é quando eu saio de provas eu saio de provas e começo a sentir o quanto eu fico mal por exemplo eu acordo todos os dias por exemplo às vezes eu tento fazer o máximo mas a gente tem aqueles acessos aí para trás do sistema eu tento fazer o máximo o tempo possível mas homem como mais açúcares independentemente seja da fruta seja uma banana tem mais açúca isso influencia mas o meu diletamento as quantidades mais quantidade de proteína mais sucralose vai tanto influenciar eu sinto muito mais a inflamação no intestino amanhã acordo mais banana menos inérgico menos bem sinto sinto uma cor porque estou habituado a ter a máquina afinada é como tu tens um carro de corrida que responde afinadinho e tal depois começas a deitar gasolina de tratador não não mudas o óleo tu começas a sentir é aí que sinto o quanto eu estava o quanto eu estava bem e passo para um óleo e começas a ter reflexos por exemplo eu passo a semana toda com o reflexo para o óleo porque o meu estômago é mandar a procura para fora outra dica por favor não tomem rena o reflexo que vocês têm do estômago é o estômago e a maneira a procura que vocês estão a comer para fora vocês matem um rena vocês impedem que o vosso estômago mande a procura que vocês estão a comer para fora a nível de ácidos e coisa e é pior ok fica a dica ou é só o André isto é ali o estômago depois das competições já vi já vi que tens aí alguma experiência não tem nada a ver do que as minhas primeiras é como o Filipe diz vamos aprendendo ouça uma coisa a minha primeira competição eu digo-vos uma coisa eu passei mal mal porque eu saí da competição foi como uma francesinha uma francesinha deu os outros dias e um pratão e aqueles molhos e gira que foi para a rio em Braga estava um rural eu a transpirar a pique eu não conseguia demorar para a frente eu estava tudo arrebentado da barriga mesmo assim talvez a loucura que a gente vê que é a nível de descontrolo do apetite eu ainda fui passar para o mercado comprar sargares chocolates e isso que é a casa achas que eu dormi não dormi passei mel mal a outra dia a cordói tudo arrebentado não dá e foi desenvolvendo depois a gente começa a aprender quer dizer eu ando aqui eu tenho um peçinho de prazer para comer e acabo mantendo com os anos eu fui aprendendo um destes já não explica aquilo não é que nem uma passa mal mas eu por exemplo já tenho o teu trabalho já sei é presente aqui só vou estragar já sempre vem com a maturidade e com o conhecimento também hoje em dia há um conhecimento que não havia há uns anos atrás hoje em dia até mesmo as próprias frutas em dieta antigamente era muito simples era o arroz e o frango a pescada hoje em dia começa-se a fazer cada vez mais cada vez mais variado e outro assunto muito interessante tinha falado dois outro muito interessante que o Filipe também tocou ali isso é bom tu falas novo skill e new skill tens aqui os dois sim e neste momento há claro momento de diferença entre a escola antiga e a atual aliás eu acho que a atual consegue trazer já cada vez mais casar um estilo de vida saudável com o bodybuilding quando é levado quando é levado e sabes o que é que eu acho eu acho que desenvolvemos algumas coisas deixa-me só eu acho que a gente voltava para trás e aprendia mais não te esqueças disso o que ias dizer só para falarmos aqui este assunto da ingestão de comida o Filipe falou de uma coisa que eu acho que é interessante que é muitas vezes nós começamos o dia começamos o dia sem nos aperceber com picos de insulina altíssimos no nosso corpo e isso vai nos fazer ficar o dia todo atrás do doce atrás a típica torradinha com o que for com o galão com não sei nós começamos e as pessoas não sabem mais nenhuma alternativa e se tu dissestes olha mas experimenta mas comer o que de manhã vou comer o que ou isso aos cereais não há comer os ovos de manhã ó oves fazer aos de manhã aveia e quando eu meto um story e o pessoal lá me responde tu comes bife às 5 da manhã a mãe do sol não é que isto também como é que o saco de esmora só me mando me entre eles vem a bola de neve a seguir ali comemos primeiro o doce o galão o que for a compota nós ao final de uma hora ou duas já estamos já queríamos um doce outra vez e mais outro e mais outro e começamos estimulamos é o efeito não tem que mudar tudo as pessoas querem começar e querem mudar logo tudo não muda o teu pequeno almoço comenta o teu pequeno almoço uma opção de aveia uns ovos trocar o pão branco por um pão escuro um pão escuro do ciclo do açúcar é como droga é como cocaína é como é como e está por quase exatamente o pique e o nível de cerebral é quase a mesma coisa que um pique de cocaína é uma droga legal exatamente eu acho que é melhor cortar tudo cortar tudo eu por exemplo já tive uma atleta que era um vício é uma lei não conseguia parar de comer e refugia porque era stress do trabalho moria stress do trabalho moria então eu disse olha a solução que tu tens aqui de fazer é cortar tudo não há uma ponta dessa cor não sei como José Raul frango batata doce tudo o que é diretos complexos e resultou com ela? resultou porque ela teve um e as passou as passas da coisa mas depois ela disse comecei assim semana à semana menos necessidade pensava menos porque o corpo vai desabituando é como uma droga tu começas a atramar tudo quando fazes um desmano da heroína não é? mas vais deixar de tremeir um dia aquilo é uma droga e aquilo e depois vocês não têm noção estou falando mata para casa vocês têm noção a industria alimentar desenvolveu por uma maneira que eles criam produtos para despontar a mesma reação cerebral com cheiro de cálculo por exemplo vou-vos dar um exemplo a industria alimentar descobri que se combinares uma fonte de sódio um alimento alto em sódio alto em açúcar e alto em gordura trans estas três trans três estes três dá-te um pique tu tens os melhores prazeres como um pique de cocaína os frutos secos que aparecem caramelizados é exatamente estás a chegar não estás aqueles amendoins com mel e selva não conseguem parar de comer eu tenho aí pessoal eu à noite começo a abrir uma embalagem daquelas e tira a embalagem não comes para casa é que não me dá para parar de comer exatamente queres que eu te diga quantos é desse a desse exatamente industrialmente o mcdonald's é o especialista todos os produtos são assim vocês vão ver a composição saúde alto açúcar gordura trans pau QFCs igual tudo o que é bom e que a gente não consegue parar de comer olha as barrinhas de fitness da Kylox eu a desafio vocês a comprar um pacote e só comer em emo não consegues está tudo pensado não é? está tudo pensado não devemos esquecer que é uma indústria exatamente é uma indústria nós somos especialistas a nos lixarmos ias dizer há bocado qualquer coisa também a propósito da old school e da new school algumas coisas evoluímos outras tu achas que virás desaprendido quais eram os que ias referir? treino o treino? ah sim sim o treino hoje em dia toda a gente treina fofo o treino hoje em dia no telemóvel exatamente toda a gente hoje em dia treina fofo lembro-me de toda a gente da old school que conhece treina até uns treinam muitos não é? piorzinhos a base o nível base médio é muito mais alto do que hoje em dia é pesadão hoje em dia eu note que já ninguém é que é treinar já ninguém é que é passar intensidade depois depois vê-se o reflexo nos físicos anos 90 anos 80 físicos incríveis duros densos arde e não tinham acesso a mais flexo mas temos hoje em dia já também flexo whaler ronnie coman jay cutler gajos com físicos densos tu vês aquilo duros hoje em dia o que é que eles tinham todos em comum? treinavam todos em tempo isso muito pesadamente as drogas são as mesmas hoje é se calhar ainda temos mais acesso e mais conversa eles usam mais exatamente e temos melhor pior qualidade exatamente o que é que mudou então? se temos acesso às mesmas drogas ou melhores temos acesso a melhores alimentações e mais que muito até porque antigamente se calhar tinha menos opção a nível por exemplo o meu pai lembra-me de um dizer uai era daquela hospitalar e que tu metias aquilo à boi e tinha que meter e tinha que mostrar aquilo como um pai de cabra para conseguir beber aquilo o preto era um pai de cabra a gente não conseguia meter aquilo com leite era o colifetal hoje em dia temos uai de chocolate brownie chocolate de manteiga de amendoim a todos exatamente uma proteína código MPRBOLO já não protege uma poluição mas para tu para as coisas encontrar lá o sabor que querem mande a mensagem aquilo a rendermos umas alternativas eu tenho em casa ice latte chocolate branco ouve caramelo salgado a gente tem mais que opções hoje em dia então temos muito mais facilidade informação cujo a gente consegue informação como é que ias buscar informação antigamente? revista da Flex eu comprova uma revista da minha filha dos Estados Unidos que era a Flex ou a Mascle Mag que já na altura era uma fortuna em inglês ou a consorte das revistas espanholas que às vezes apareciam introduzidas que eram os mesmos era o a Flex ou a Mascle Mag mas era traduzido para o espanhol e era a partilha era ir treinar ao ginásio do campeão e não sei o que e tentar aprender o meu pai conta-me as histórias de loucuras que eles faziam os anos bronzeavam-se com aquelas luzes da caçapidens já histórias dessas já se beu água destilhada ah sim água destilhada hoje em dia nós sabemos muito mais nós temos piores corpos para que será? porque o treino é fofo é porque fazer o básico continua a ser o que vale exatamente e a malta cada vez mais quer estratégias para fugir ao básico é exatamente é exatamente isso a gente quer encontrar um método de chegar lá sem ter esforço não existe enquanto as pessoas não me teriam isso na cabeça nunca vão chegar lá é que eu digo logo quando me desem uma informação a dizer ah mas isto não consigo aquilo isto não me dá jeito e isso era assim é ver ah estou com muita fome não sei o que não tenho energia esquece restrição calórica sem pensares fome e sem teres déficit de energia não existe senão não estás em déficit homem tens que tens que usar diz para o que é que queres queres chegar àquele físico ou queres comer assim está tudo bem e depois eu termino com asas se fosse fácil tu ias ali à praia e não vias quando chegas à praia o que é que vees vees 10 iguais a mim ou 10 iguais ou iguais que tem ali um isso é um André isso é uma excelente observação nós chegamos à praia em um sítio qualquer vamos olhar para os físicos quantos físicos nós vemos com o domínio definido do corpo trabalhado é porque isso é o que é difícil se ter o domínio definido é porque é normalmente ele está desnutrido sim é aqueles pequenos que estão para lá que passam de ir a jogar à bola e a mãe tem um pacote de batata fresca físico trabalhante físico trabalhado não é? é mas as pessoas as pessoas associam isso quando vê um fisioculturista aquilo é um montão de drogas que ele toma e tu és um alien e digo-te isto uma coisa já estive numa praia com um gajo de 150 kg houve um autêntico camião ruível e eu a que era o alien toda a gente olhava para mim e eu a que se fazia dia mal ele estava bem ele estava normal ele estava dentro do padrão eu estou fora e isto impressiona-me porque eu olhava o olhar desaprovante das pessoas as pessoas estão às gajas a mãe tanto mais não quer e pôs o rapazém que está ali à beira de um ataque cardeiro que ele está bem ele está dentro do padrão da sociedade está completamente errado mas muitas das pessoas olham dessa forma porque não só veem que foge do padrão mas também sabem nós inconscientemente muitas vezes sabemos as coisas que é o quão difícil é para se conseguir chegar lá porque já quase toda a gente passou por um processo em que tentou treinar ou até treinar e que sabe o quão difícil é isto é um caminho que vem de consistência achava que a palavra é consistência quantos é que não desistem pelo caminho e por isso quando vem aquele físico quase que as pessoas há aquele exagero e depois para elas pensam se calhar que a menina era a mim está melhor do que o que tu agora não é? Sabe o que é que eu acho? As pessoas criticam para se desculparem É Ou seja tentam rebaixar quem está de alguma forma a evidenciar-se Crítica eu digo que costumo dizer isto às pessoas porque é que o gordinho da praia provavelmente ninguém vai dizer nada pá porque ninguém quer ser como ele ninguém quer ser como ele entendes? mas vim o físico a olhar ah não é exagerado mas depois está a pensar pá não me importava nada não é a maioria dos homens por exemplo que sente é por exemplo vem a linguagem e diz assim olha-me aquele todo bombado olha-me aquele não sei o que aquilo é só mais é que aquilo é e ele não consegue desviar porque não tem a determinação não tem a dedicação e não faz nada ele usa aquela desculpa que essa aí eu não uso por assim na tua senha para dar-lhe uma tranquilidade para desvalorizar sentir-se mais tranquilo e dar-lhe desculpa ele sente-se bem com ele próprio porque senão a outra opção é eu sou um preguiçoso de merda desculpa aqui o pipo eu sou um preguiçoso que não mexe só com merda e não consigo ter aquele físico era a segunda opção só que ele não deixa porque isso é assim vai-se parar um é mais fácil descredibilizado do que exatamente crítica destrutiva é inveja para mim sempre foi no instagram sempre que ele dava com gosto que vinha criticar ele queria ser e a dizer a carota sempre me ensinou a ver isto de uma maneira que é há gajos que reagem muito mal a estas coisas e criticam e ela sempre me ensinou a ver isto de uma maneira que é este gajo quer ser como de e então sempre pegava nestes ganchos que vinham a um instagram me criticar e tornava eles em haters e disse agora vou tornar este hater num lover e dava-lhe conversa e ia com ele dava-lhe carinha e dava-lhe coisa e eles chegavam a uma altura que eles queriam melexar eles já não conseguia porque quando tu tentas quando tu retribuias a carinha a agressividade a pessoa fica desarmada não tem como não tem como e não é a intenção dele de criticar ele só quer se sentir bem com ele mesmo ele está-te a criticar para ele se sentir bem é para só o topo a lhe dizer e quando a gente percebe isto e depois as vezes vem a dizer estou forte estamos sempre a mandar mensagens no instagram me criticar e que não sei e se reposte significa que tens alguma coisa a fazer ninguém critica é o mundo que está ali na rua então a gente tem compaixão ninguém diz mal dele ninguém diz mal do Cusa dizem mal do Ronaldo tem sucesso é mesmo é mesmo crítica e ele tem algumas frases muito célebres a propósito disso e ele tem frases muito célebres a propósito disso de qualquer coisa uma frase uma situação dele que é os haters só me dão mais força para ele tem uma sensação porque ele tem ele tem isso é o melhor do mundo as pessoas criticam realmente quem está à frente quem está no outro nível exatamente mas podes fazer agora ok malta peraí música crítica destrutiva qualquer forma de crítica destrutiva é inveja ok porque se não for assim era uma crítica construtiva a pessoa que é interessada em ti no teu sonho dá-te uma crítica construtiva olha queres melhorar isto mas calma mente sem inveja tu sonhos diz isso agora quando ele vem cheio de raiva e destrói-te e sem te acrescentar nada nem dizer que tu melhoras só te diz mal ele está cheio de inveja do que tu tens por isso não fiquem tristes fiquem felizes ok e pronto vale a pena pensar neste não vale oceano da vacina uma pergunta que acho que já todos nós fizemos e que eu sei que muitos outros atletas fazem sobretudo quem gosta disto leva isto para o nível seguinte compete é estratégias para tornar esse atleta competitivo num atleta que rentabilize o seu próprio investimento porque há um investimento muito grande para se competir e é preciso sabermos tirar proveito desse investimento e conseguir também trazer alguma coisa para a sociedade que por sua vez consiga capitalizar esse investimento e nós sabemos que muitas vezes há atletas que desistem e deixam de competir porque gastam muito dinheiro e não conseguem e não conseguem não, nós discutimos muitas vezes estes assuntos e eu acho que é um assunto interessante e que eu estive sentado na plateia no fim de semana da tua prova e foram sentando atletas e quase todos puxavam o mesmo assunto quase todos puxavam o mesmo assunto das competições e eu para fazer uma competição tenho que ser pensado para tirar um retorno X e é verdade nós temos que pensar isto para criativa também de um investimento com retorno ponto e há pessoas que o conseguem fazer muito bem outras nem tanto tu fazes muito bem tu tens o teu próprio ginásio o ginásio do teu pai e isto acaba por ser uma apresentação do bom trabalho daquilo que é o conhecimento que tens acabas por dinamizar isso nas redes sociais através dos acompanhamentos que fazes dos treinos que dás canal do YouTube acho que é uma forma muito inteligente de se converter o investimento que se faz na competição que é um investimento alto nós sabemos por tudo pela comida pela suplementação por tudo o que está envolvido sabemos que é um investimento grande mas da vossa perspectiva qual é que são aqui as estratégias que podem realmente ajudar os atletas a tornarem-se mais competitivos também nesta vertente queres começar? deixa o Filipe arrancar vá deixa o Filipe arrancar pronto eu vou começar com uma coisa mais básica ainda eu vou começar pelo mais simples de tudo que é os miúdos que estão no ginásio que gostam de bodybuilding veem canais de YouTube seguem Instagram dos atletas famosos até vão ver uma prova ou outra mas não têm a mínima noção do que é isto nem do que estão a meter e eu li todos os dias vou ao ginásio vários de ginásio às vezes vou treinar mas tenho um monte de ginásio na minha zona onde eu treino e eu observo malta que está lá que até um dia gostaria de competir passou um ano passou dois passou três a evolução deles é praticamente nula mas continuam com o sonho de um dia competir de um dia talvez até chegar a um patamar profissional eu acho bonito que as pessoas lutem pelos sonhos mas têm que ter noção da realidade que vão ter que atravessar então as pessoas aquilo que eu observo é que hoje existe parece tanta facilidade através das redes sociais Facebooks, Instagrams canais de Youtube revistas tudo o que existe hoje em dia à nossa disposição que é bem mais do que no meu tempo então isto parece tudo muito fácil e as pessoas ganham aqui cria-se uma ilusão e depois vende-se uma fantasia que isto é tudo possível maior parte chega ao ginásio e rapidamente sabe o nome de duas ou três substâncias anabólicas mas desconhece como é que são uma proteína não há toda a diferença de uma proteína e um aminoácido e andam a treinar dois, três anos e com ideias e veem os vídeos deste e daquele e fazem os treinos do Dorian e os treinos do Ronnie Coleman e do Mendes Fisico que agora está no auge e copiam uma coisa que não serve sequer para eles muitas vezes acabam por fazer uma preparação com o mínimo possível porque às vezes também não têm grandes possibilidades económicas e vão competir e saem lá frustrados porque não conseguem apresentar o físico que idealizavam que não tiveram se calhar quem nos encaminhasse e muitas vezes acabam tentarem ir para um patamar superior voltam a investir mais dinheiro não têm a rentabilidade desse retorno porque também não sabem gastam dinheiro em vão porque em vez de procurarem se calhar um treinador experiente que se calhar fazem um investimento mas depois vão ter o tal retorno que vão chegar mais rápido o objetivo deles não o fazem e começa a ser desgastante passa um ano passa dois passa três e acabam por desistir porque investiram o pouco que tinham e não ficaram lá nenhum não tiveram sucesso em nada e não acabaram por rentabilizar isto é o mais básico daquela pessoa que iniciou agora está no ginásio há dois, três anos e aspira a competir aqueles atletas que já andam nisto há algum tempo e é que que acabam por tentar fazer carreira nisto e que não conseguem patrocínios não conseguem apoios talvez não tenham tido a sorte de serem observados por alguma marca assim que disponibilmente uma maior projeção muitas vezes também não têm tempo para rentabilizar o tempo delas e reverter isso para como o André faz dá apoio tem clientes que o procuram eu não acredito tem sorte eu acho que é falta de visualização que eu não estava a fazer o trabalho de visualização a marca não vai atrás de ti ela vê o que trolhe de te fosses e é cada vez mais difícil não acredito tem sorte sim é que também cada vez há mais a tu desde trabalhados que nos recebe alguma forma a mostrar esse trabalho tens de trabalhar e hoje nas redes sociais eu não sou muito fã de redes sociais aliás se calhar porque sou um bocado old school então aquilo rede social para mim vocês que adicionei Iron Bodies chegou e vocês vão ver as histórias partilhadas sou eu e as fotos identificadas sou eu nós estamos a fazer as redes sociais do Felipe não tenho muito jeito ainda tenho paciência sinceramente porque até hoje a minha rentabilidade não veio das redes sociais talvez se calhar sou um projeto mais muita gente não conhece mas eu também não fico feliz alegais não fico infeliz por não conhecer para trazê-lo aqui tivemos um ano eu fico feliz por estar desesperado malta malta valoreze mas no nível de rentabilidade acho que a maior parte dos atletas não rentabilizam aquilo que o trabalho que fazem não têm visão não têm visão não são ambiciosos também precisa ser um bocadinho ambicioso ambicioso é diferente de ser ganancioso ambicioso é aquela pessoa que trabalha para se projetar para chegar mais longe é completamente diferente eu acho que também é preciso tempo e as pessoas dedicarem-se um pouco mais a isto como não sou um expert em redes sociais não sou a melhor pessoa para falar é mas nem eu tens o cuidado com os teus atletas de olhar sempre a essa vertente de mostrar atenção que estás a ficar com o físico assim mostra o teu trabalho dá treinos mostra esses treinos dinamiza porque isso vai ser uma forma de primeiro é assim as pessoas vêm ter connosco porque querem realmente porque eles estão no auge então eles têm essa visibilidade tem as pessoas que procuram quem é que são os melhores atletas sei lá de mente física de biquíni de wellness de clássico então as pessoas seguem aquele padrão querem saber o que é que eles fazem no dia a dia o que é que eles tomam como é que eles treinam então eu acho que é importante e neste momento estamos numa indústria que permite e através das redes sociais chegar mais longe eu não estou a dizer que é que o trabalho que eu faço não poderia ter rentabilizado também mas sinceramente não acho que és de outra altura é e não é só isso acho que por exemplo o Felipe vejo como o MAPAI por exemplo o MAPAI é igual a algo essa parte das redes sociais ele às vezes diz-me assim olha faz-me um vídeo deixe-me a meter e ouça ok vais para o que um vídeo de 3 a 3 mas acho que se vai fazer alguma coisa no teu algoritmo da tua conta ou estava a resolver alguma coisa mas é a mesma coisa João é que faz os meus vídeos às vezes mas ele está bem assessorado ele monta as fotos e diz ah a gente não pega lá nisso não precisa de nada isso fazes tu eu acho que é da geração mas é por muita referência as pessoas chegam até a ti primeiro é verdade tu nunca foste te mostrar muito e mesmo assim às vezes tens as alturas em que tens de dizer calma eu neste momento não consigo ter acompanho mais atletas pelo teu tipo de trabalho é um tipo de trabalho muito focado é que tu estás com uma pessoa é qualidade é qualidade tu dás acompanhamento àquela pessoa a sério eu foste também da parte da competição por vários motivos ao início lembro-me do André a primeira vez a falar comigo eu não fui muito receptivo eu acho que fui simpático não foi? não foi? mas olha onde é atrás eu já desde o Ben Weider queria trabalhar com ele estou falando mas não foi? eu não trabalhei como tu desde aí porque tu não me veste mas eu fiz simpático não, assim não vou entender o que é que ele fez? basicamente o motivo é este as pessoas reclamam falam toda a gente quer um bom treinador toda a gente quer o melhor para eles mas depois quando chega a parte de valorização financeira as pessoas não querem despender desse valor mas no entanto querem ver um trabalho de excelência e especialmente cá em Portugal temos esse problema os ordenados não são muito grandes e logo por isso por aí já fica ali já fica difícil mas toda a gente quer um trabalho como um treinador top como os jogos de fará como um crise acerto e etc por 50 euros por mês exatamente não é só o que tu pagas ao preparador é quando aquilo que o preparador diz que tu tens que comprar tens que conseguir realmente comprar depois tem isso depois tem isso depois tem tudo o resto se tu não querem volumizar financeiramente a pessoa que escolheram como preparador e isso a mim deixa-me ao pé atrás e depois não é só isso vou fazer um trabalho de competição de alto nível eu já vou precisar que a pessoa também tenha disponibilidade monetária para fazer determinadas coisas não só ao nível de suplementação alimentação e tudo mais então o que adianta se a pessoa não tem dinheiro para me pagar será que vai ter dinheiro para fazer tudo o resto que é necessário então cá em Portugal ainda se vive um bocadinho numa ilusão e por isso é que eu acho que nós temos muito bons preparadores cá e eu conheço muitos não é por serem meus amigos pessoais há outros que eu admiro que conheço-os e falamos com o idealmente mas não tenho assim grande ligação com eles mas nós eventualmente temos muito bons preparadores cá pessoas até que já demonstraram bons trabalhos mas talvez não consiga fazer mais que os atletas porque estão limitados a nível do orçamento ou seja acabamos por trabalhar com o orçamento que as pessoas têm e nos permitem e às vezes os trabalhos poderiam ser muito mais bem sucedidos ou iram para um patamar mais elevado e não vão porque ficamos aqui financeiramente um bocado bloqueados e isso foi uma das coisas que me fez afastar do mundo da competição então optei por chegar a um público um pouquinho diferente aquela pessoa que gosta de ir ao ginásio quer um plano alimentar quer perder peso quer aumentar a massa muscular quer fazer as coisas certinhas quer se manter em forma durante o ano todo e esse é um cliente que consegue se manter durante mais tempo o cliente que pretende competir que é um objetivo que é chegar lá e ganhar simples toda a gente quer quando procura um bom procurador o objetivo é que ele traga a melhor forma física e chegar ao dia e ganhar mas nem sempre isso acontece as pessoas não veem que isto é uma caminhada muitas vezes se a gente conseguir melhorar o físico apresentar uma melhor performance apresentar uma evolução do físico anterior prova para prova isso é um trabalho bastante visível mas pronto há coisas que levam o seu tempo é e portanto trabalhar com atletas para competir eu sou cada vez mais restrito então talvez por isso não tenha dado muita abertura nos últimos anos e não tenha procurado não quer dizer que não esteja recetivo a isso mas sou muito seletivo por assim dizer acho que não iria aceitar qualquer pessoa e também é por esta necessidade de investimento que eu faço esta pergunta que é realmente como é que nós podemos ajudar alguns atletas a conseguirem fazer esse investimento nos seus próprios percursos na sua própria carreira e o exemplo do André que faz isso muito bem há outros nomes pessoas que sabem aproveitar esta parte competitiva e acrescentar algo aos seguidores acrescentar algo à sociedade e converter isso também em rentabilidade para eles como é que existe André? pá eu acho essencial nos dias de hoje já não vivemos no time antigamente na altura do meu pai conseguia-se fazer isso sem redes sociais e hoje em dia um atleta sem redes sociais que não rentabiliza a sua imagem não consegue apoios não consegues apoios não consegues esticar 100% a isto para tu chegares lá em cima na minha opinião tens de esticar 100% a isto não podes ter um trabalho pesado como podes ter um trabalho não vai assim quer chegar a nível profissional ter-se profissional deste para ser profissional deste ter-se-te a estrutura a nível financeiro ter-se-te a fontes de rendimento que não te provo que não te custe em trabalho como é que vou explicar isto? que não te vi do teu foco digamos assim do teu foco e não sejam pesados a nível trabalho tens que ter simplesmente não sejam é olha por exemplo eu diria-me que se calhar que é a expressão dispersar energias noutras áreas imagino se eu tiver que trabalhar 10 horas para 2 e é para conseguir fazer isto eu não vou conseguir atranger o meu potencial máximo e acho que ficar no escritório 10 horas fechado exatamente e não posso fazer as minhas refeições depois já vou chegar ao treino cansado vos dá-me um exemplo eu comecei nisto eu nunca tive eu comecei nisto a treinar e comecei no acompanhamento online fazia uns comecei a ter a formação comecei a ler já tinha a formação de base em ciências do discurso gostei a reabilitação da lesão na faculdade de medicina e depois não tinha interesse em mais nada de cedor a não ser coisas específicas comecei a comprar uma lata de leiros e comecei e joguei-me para o terreno a trabalhar trabalhei comecei a ficar sem a gente aprende a trabalhar no terreno comecei a carregar a minha equipe da online fitness coaching boletim na altura chamava-se Carlos Boletim porque não tinha nome nenhum positiva com o meu papai porque não sabe-se como bebe não sejam burros é verdade e tantas vezes as pessoas pensavam não seriam acompanhadas pelo Carlos Boletim mas era eu mas eu fazia o trabalho bem e elas tinham resultados na mesma não é ninguém ok quando ainda havia os resultados e eu até dizia as pessoas perguntavam assim ah mas não é o filho não sei o que é a ideia de fazer a questão de cudo nas chocalas pensavam sempre contactavam mais de 100 por isso que eu até mudei o nome agora já estava farto desse e até comecei a ganhar mais preponderácia mais clientes e fui construindo assim cheguei a uma altura que eu tinha que dar pt-os por exemplo aí reparei isto não vai der eu passava sete horas perdoei de pé atrapalhá pessoas desmotivadas que eu odiava eu adoro treinero a coisa que mais me cusa é a vermelhação desmotivada das netes e eu tenho que puxar para ela para ela fazer a coisa que é mais goste isto é para ter não é para mim eu fico meia a minha alma mas eu tinha que fazer aquilo para ter uma coisa disse isto não vai der então tive que procurar outras fontes de rendimento comecei a explorar mais o youtube comecei a explorar mais o instagram e fui construindo há tempos a minha a minha a minha a minha presença das redes sociais porque hoje em dia um atleta para conseguir um apoio de alguma marca que seja tu tens de projeção se tu não tens projeção se tu tens uma conta com milho de seguidores ninguém te pega no máximo não tem um desconto dezenho na prausis 10% e que recebes a comeceano e a comeceano tu vais ganhar com milho de seguidores a zero porque tu não vais vender por isso e isso são rendimentos passivos rendimentos passivos que vão acumulando por tanto este trabalho é estes rendimentos que eu estou falando por exemplo eu agora sou patrocinado pela marca proteína tenho um contrato de embaixador eles pagam um rendimento de menos todos os meses mais como se uns porque tem são coisas que me ajudam imenso imenso que eu não tenho se calhar é um part time que não preciso ter é mais um rendimento que eu posso que é um que eu não trabalho posso te quedar a treinar a comer e a descansar que é o que eu preciso para chegar a nível profissional não tenho que trabalhar depois o que eu fiz subiu as minhas três acompanhamento online eu cada vez trabalho menos eu sou muito apologista de qualidade em vez de quantidade eu se vos digo mas para mim não é trabalhar o que eu faço para mim eu não trabalho sinceramente o que eu faço nas redes sociais eu não acho trabalho é filmar os meus streamers e publicando cenas e publicidades e que uso e as pessoas pagam para publicitar cenas e que uso e para mim não é trabalho trabalho é puxar carga é puxar carros de massa e trabalho de escritório e sempre bem que é trabalho pesado para mim para mim é devir-te naturalmente mostras o teu percurso a tua jornada o que é que fazes e as pessoas vão ter contigo porque querem saber mais sobre o teu percurso querem ser acompanhadas pois querem ser acompanhadas é onde eu tenho mais o meu stream a nível ou acompanhar o meu online que é uma coisa que os outmines é de tanta maneira depois eu comecei a ver que opa ok um cliente leva-me x tempo como é que eu posso reduzir este tempo comecei a criar templates comecei a criar mecanismos comecei a criar para melhorar o serviço e o trabalho que eu tenho e fui reduzindo cada vez menos e depois entrei numa parte que eu queria ser profissional quando cheguei e disse olha tem que ser profissional como é que eu consigo mais dinheiro sem ter que trabalhar e trabalhar muitos subir preços subir preços tive cada vez menos que eu entrei mas tenho cada vez mais rentabilidade neste momento se calhar se eu descender 3 horas por dia ou 2 horas por dia não acompanho-me notamente o resto eu posso a treinar a descansar a fazer a minha comunidade porque um atleta profissional está chegando a um alto nível profissional tu tens que só fazer isto daí ia ser profissional não é? e as pessoas têm uma coisa que é um atleta que vai para uma prova não partilha uma história não partilha uma foto não tem futuro ou tem o trabalho e faz aquilo por hobby se tu queres levar aquilo longe e viver daqui tu tens que ter redes sociais hoje em dia e passa por instagram passa por tiktok passa por youtube muito importante as pessoas adoram youtube tem uma vantagem que é tudo para amanhã queres ir procurar mete-se ou não aparece lá enquanto que nós sabemos que nas outras redes sociais aparece no momento e desaparece às vezes queres ir procurar já não encontras no youtube andré a imagem conversa com o felipe correia pomba logo é o único vocês já estão a ver vocês já estão a ver o aumento de exposição e de ai porque eu tive quando eu comecei o canal do youtube fui estúpido fui estúpido até no nível de acompanhamento online e fui para o triplo por cá antes eu dava muitos resultados mas as pessoas sempre ah é um bom bote que dá cenas aos clientes quando eu estou a conhecimento e que sei o que eu estou a fazer através de vídeos filmados no youtube aqueles blocos que eu fazia façam este porque é assim e assim as pessoas falam se realmente este gajo sabe ah tu sequer não é o que a gente pensava ouve aí fui um disparo porque eu não sabia para onde é que me vereavam até agora neste momento estou sempre a crescer a equipa neste momento agora vou ter um gajo de trabalhar com oi e se calhar ainda vou trabalhar menos para a produção do youtube também já tenho tenho um gajo só edita vídeos um gajo e ele é de Lisboa e eu estou na Madeira e só lhe envio os vídeos e ele edita e manda-me eu tenho honesto muito e depois tem uma coisa que as pessoas eu não entendo só vocês acham que eu faço isto sozinho eu tenho uma equipe eu tenho uma gestora de marketing redes sociais com a minha namorada que praticamente eu não percebo nada deste eu vou fazer o que ela não vá-me dizendo sim e ela depois da prova que eu sou o corpo não pode esquecer não pode esquecer de gravar aquela parte assim ela tem visão para a coisa ela já está a pensar como é que vai ser montado depois manda para o editor eu comecei eu comecei com ela nesse que andava com ela e ela já começou a gerar a página quando eu tinha mil seguidores neste ano estamos a chegar aos 10k já dá para fazer com a swipe up falta 500k já não existe já não existe já não existe agora a ligação André agora tens de pensar nos 20 mil caramba que é para ganhar agora tu podes colocar o link diretamente isso já sei mas eu precisava aqui na nossa swipe up já não precisa swipe up André ela não te disse isso ainda disse Carlota não foi dar eu hoje no podcast descorreguei já não existe mas ela faz uma gestora desatualizada aqui eu não sei o que é que vocês estão a falar uma gestora de marketing tenho um editor para o youtube também tenho que pagá-lo isto não é uma brincadeira isto é um bom empreendimento como tu chegar no podcast tens o pessoal que trabalha com tu ah sim estão aqui estão aqui fartes de sair está no meu trabalho neles não é? só vejo cargalhadas hoje ou seja tenho um editor tenho um editor de vídeos escoces agora tenho um pessoal que trabalha para mim para fotografia eu tenho deixa eu ver quem é o outro tenho razão cobrou outra rede já estás no ponto aí não sabes o nome da tua equipa tu vê lá não mas eu tenho a convenção é que já estamos a fazer quando vai te despedindo um é o outro já tive um trabalho difícil já tive um vídeo que eu tive de despedir há coisas que eu preciso fazer para jogar aqui para a frente mas isto é um é uma uma equipa um campeão se faz sozinha um guajo tem que ter uma estrutura para o lado para conseguir retabloser tenho só que meditares os meus PDFs para me trouxer os bonitinhos para vender a seguir isto é tudo e depois tem olha estou a fazer uma app agora para a minha equipa para o reprimante online para ti mas uma app que não é daquelas como toda a gente tem aqui em Portugal toda a gente tem uma app para as equipas mas é tudo o mundo desenvolve o mundo developer o mundo engenheiro e é tudo igual não a mim é é fácil eu estou há um ano a desenvolve-lo e isto é tudo coisinhas que a gente tem que ir fazendo para conseguir um dia e poder só comer dormir e treinar que é aí é que eu vou conseguir chegar onde é que é porque a gente não dá não dá não dá para divergir os focos e por isso é meu conselho se eu quero competir e chegar a um nível profissional começa a pensar já a construir a tua imagem no Instagram a construir as tuas redes sociais isto não é como treinar é como construir um corpo lavares anos 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 e anos e anos acho que está aqui a partir da tua experiência é excelente para dar a conhecer algumas estratégias que se podem fazer realmente para rentabilizar o investimento nesta área agora é preciso é fazer porque a sabedoria muitas vezes estou a falar no momento do processo mas por exemplo dei que as práticas malta publicar diário stories tem que ser diário por exemplo Instagram vamos falar do Instagram todos os dias eu tenho que publicar uma deia porque as pessoas gostam de acompanhar uma deia tem pessoas que me dizem que se inspiram para ir treinar nos meus vídeos se eu não publicasse cada um não mais treinar é a novela da tua vida exatamente as pessoas consomem há pessoas que não conseguem ver aquela vida porque tem o seu trabalho mas querem ver aqui é como um filme ou como uma série na Netflix a gente consome a gente está lá para ver até aí eu consome vou para a Netflix ver vou para ver aquilo também sou o consumo de ouro também vejo outras pessoas consome a vida delas mas basicamente é uma tela anvoila que tu crias tem que ser publicações diárias tens que dar uma história as pessoas adoram histórias por exemplo eu criei no YouTube em busca do ProCord anvoila no meio de sempre um episódio cantando como sempre eu vou no meio de sempre e é só até dois mas já vai no terceiro episódio ele está isto é o YouTube pensado ele diz esta novela está a resultar deixa-me adiante já não faz um bocadilho mas aí depois tudo vez por exemplo no meu canal o que rende mais é os vlogs a nível de realização as pessoas gostam de ver gostam de ver eu a comprar comida gostam de ver como é que eu faço a comida como é que eu der-me como é que eu faço as coisas como é que eu ando como é que eu faço pois é o que eu digo é é publicar diário e amanhã por exemplo Instagram não sejam demasiado pequenhas é publicar sejam verdadeiros essencial 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 que é isto é o maior que eu vejo as pessoas não conseguem atingir as sociais pessoas pensam que vão para uma rede social e tem que ser ah man tem que ser perfeito e tem que falar assim por exemplo já me dizeram assim ah devias falar continental e eu sei desculpa não percebes ah às vezes é difícil faz mas faça um esforço mas chegas já também pronto eu digo nunca na vida eu vou mudar uma stock nunca na minha vida não já me sei lá devias fazer isso por causa dos brasileiros que eles não percebem faça um esforço para perceber olha eu conheço uns quantos brasileiros que eles percebem bem a primeira vez eles ficam sempre meio esbaralhados mas depois é que eles entram a gente às vezes não os entende eles isto porque sejam 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 o que vocês sejam nas redes sociais como só na vida real sejam nas redes sociais porque criar uma persona uma personagem não é sustentável as pessoas sentem isso as pessoas cheiram isso isso não gera empatia ninguém é perfeito na vida pode às vezes ser muito gironhíssimo mas depois a carlota às vezes diz ah faz umas expressões eu disse não 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 eu dou as minhas caralhadas eu dou as minhas coisas eu digo o que eu digo eu digo as minhas expressões e as pessoas gostam porque criam empatia por exemplo vou-vos dar um exemplo deste isto é esta coisa eu terei uma foto cacarlota agora na praia como é que eu terei que foi uma merda que estava para lá e ela assim ah posso tirar-vos uma foto? eu posso tirar fotos e eu assim não sei ela tem uma foto assim do nada como cheio de gente atrás no meio de nada a gente estava a passear e tal fui a foto com 1500 likes fui um recorde de casual uma foto casual uma foto casual porque é um casal relaxado cheio de pessoas atrás que é uma praia normal toda a gente vai condição pós-competição estava exatamente calor pessoas identificam-se está calor e gostava de estar na praia está no contexto atual gostava de estar na praia gostava de estar ali amor emoção e é isto tu tens que e é isto que gera a coisa empatia hoje em dia o objetivo é gerar empatia e para tu sejas gerar empatia tu tens que ser verdadeiro honesto e as pessoas dizem-me assim ah fogo realmente e conhece-te na pessoa ou tu ainda és igual e diz claro eu vou ser tranquilo eu vou ser diferente e conheço pessoas que não são completamente diferentes das redes sociais eles inventam uma operação e isso não é não consegues ser outra pessoa não consegues ao menos durante muito tempo exatamente há algumas categorias resultam e tem vídeos virais não sei o que mas depois acabou tu cheiras tu cheiras tu cheiras vejo momentos da sensação olha eu tenho eu que conheço que ele quer ser que é que eu gosto não 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 a altura que eu a Amazônia que eu entendo que é uma competidura e ele acho que se eu quisesse se eu pudesse eu me dava o nome para André Rebolo só que isso é o que lhe impede de progredir deixar de ser ele mesmo para tentar para tentar sair a minha imagem ele fala como eu trabalha como eu tenta fazer as redes sociais como eu e e ele não percebe que ele não cresce por causa desse porque as pessoas veem que ele é um André Rebolo do lixo é uma versão copiada ninguém quer versões copiadas as pessoas gostam de hoje em dia vivemos num num mundo que por exemplo um mundo doido se vocês já repararam como que eles vendem vestidos agora e roupa mulheres eles usam modelos imperfeitos sim sim mais gordonhas até nas montras já tens todo o tipo de mulheres exatamente porque chega uma mulherzinha é normal não é muito por noite não é uma modelos daquelas de passarelo que a gente vê é que oh jesus não se identifica elas não se identificam elas vão olhar para o vestido e diz assim ai aquele vestido só fica bem aquela aquela esquelética ela mete-se lá uma gaja normal poxa ela fica bem naquele e também fica fechado vendido está a suer completamente e não é hoje vender a perfeição é simplesmente vender-se eu te digo eu te ouvi e seres uma pessoa e seres uma pessoa e seres uma pessoa e se fores uma pessoa não é se fores um 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 mesmo dia uma pessoa já na base já na mente pronto acho que ainda iremos por aí exatamente mas sim é sermos nós mesmos exatamente e isso é o meu maior consolo é é provocarem diariamente serem constantes como um tranho é como treinar constante constante porque o ritmo o algoritmo no instagram recompensa quem é quem é que não está não é preciso ser mais forte do xpto e digo já essas fotos de fotógrafos triadas ninguém se identifica com esse porque eles veem que é uma foto que nunca acontece eu nunca tiro fotos dessas eu antes triava fazer sobre os fotógrafos deixei de triar fazer isso tudo sabe como é que eu tenho as minhas fotos carlota toma ah ganho muito estou a fazer qualquer coisa estou com meus lotes tu não passei na praia olha se não há fora daquilo na praia pá amo-me muito espontaneidade humildade e ser verdadeiro é o que foi hoje nas redes sociais é assim que a gente cresce nas redes sociais na minha opinião sei também explicando exatamente olha isso é uma coisa à parte você vai ver uma nova rede social que é o BeRail não vejo não vejo já lá está exatamente depois eu vou passar essa basicamente é uma rede social tem para Instagram em que tem uma hora que ela vê se ela já me avisou e eu não sei que ela dá uma notificação e tu tens publicado uma foto no mundo tu o que tens a fazer o mais poder e toda a gente publica ao mesmo tempo tu pode estar no meio do ato sensual que tens que inventar qualquer coisa estás a ver eu acho isso extremamente e vou-vos dizer esta rede social vai bater Instagram vai bater tudo vai bater tudo no fundo porquê? porque é verdadeira e nós estamos numa sociedade o Instagram ainda é muito falso ainda vimos muita coisa falsa e muita verdade este BeRail vai ser uma coisa que vai matar muitas redes sociais e depois se tu não publicares aquilo que diz o atrasso que tu tens de publicar toda a gente tem que publicar toda a tua rede todos os teus amigos tem que publicar a mesma hora se tu não publicares aquilo que diz o atrasso mas o BeRail no fundo é um bocado isto é sermos o mais reais possível exatamente é um bocado isto que as redes sociais começam a procurar porque é que é um influencer hoje em dia já não é um ator de tal envola do Cousa agora o influencer é uma raparguinha bonita que vem de umas maquiagens no Cousa e ela vem do triple do que o ator vende porque é uma opção normal e aquela raparguinha que vem e que segue essa raparguinha das maquiagens identifica-se como ela e ela diz ah fogo eu vou usar aquelas porque ela é uma mulher com moio e quando a gente vê por exemplo publicidades que estou a fazer isto não me identifico aquilo para mim aquilo é já ninguém ligado pelo menos eu aquelas publicidades que estou a fazer normais já ninguém ligado aquilo que já passa-se já nem esqueça olha para aquilo agora se tu vejas aquela pessoa que tu admiras que vende este produto está a falar de um produto ou outra coisa exatamente tu já és hoje em dia as marcas já estão todas a voltar a ver isso isto é observações que eu faço e as minhas reflexões e a dragua é isto e que fazem todo o sentido bom e eu ficava aqui pelo menos pelo menos mais duas horas na conversa pelo menos aliás já passaram duas horas e um quarto por isso é é ai ai bom daqui a 5 anos a mais daqui a olha eu não no ProCode temos que quando ganhar o ProCode temos que ver aqui já prometi aquilo não 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 tá agora já se está a esticar tem que ficar a se dar um processo vou ouvir mais cedo agora assim é que se fala ficou aqui a promessa saí dos meus 23 bom para já fiquei muito feliz por termos aqui o Filipe e a ti novamente aliás já merecia já merecia já merecia já merecia já há tempo que andar com o Filipe temos que ir ao podcast ah mas a gente faz combina precisava de uma ligada a gente faz combina até que eu disse André vamos fazer isto juntos mas não foi por acaso e isto foi até depois de uma conversa no outro dia também a analisar as estatísticas dos podcasts e tudo mais a brincar a brincar isto já vai um ano e dois ou três meses certinho todos os domingos um convidado novo e até basta fazermos as contas a quantidade de episódios que já saíram e até hoje o episódio que teve mais tempo de retenção ou seja que mais tempo as pessoas ficaram a ver e isto mostra o interesse das pessoas no conteúdo foi o teu e foi isso que eu disse no outro dia olha André impressionante o resultado porque em em todo este tempo de podcast agora comigo vai cair para a metade ou não ou não ou não ou não ou não ou não e eu disse André temos que retir isto mas vamos retir isto com o Filipe é sinal que dá uma coisa de jeito eu acho que André é isto que nós estivermos aqui a falar na minha opinião na minha ótica o que é que eu analiso da minha percepção é realmente o facto de ser genuíno se estás no meio se estás no meio que também é o meio em que eu estou e que é o público que nos chega que é o pessoal que gosta do fitness alguns competem outros apenas treinam mas que gostam deste meio e é genuíno a falar és uma pessoa genuína a falar e as pessoas gostam disso as pessoas gostam de pessoas genuínas sem capas e dá-te tanto trabalho não ser genuíno não gosto de ter sempre a pensar mesmo não é não é mas não tenho que pensar agora tenho que dizer isto porque tenho que entrar na pressão deixa-me estar aqui já na perna cruzada está bem já viste os esforços que eu tinha que fazer mas sabes que as pessoas sabem que aquilo que vem o conteúdo que vem é um conteúdo real que é a tua experiência seja certo ou não seja é a tua experiência que pode resultar e pode não resultar por hoje mas é a tua experiência e as pessoas gostam disso pronto e aqui com o Filipe agora caí para metade tenho a certeza absoluta que não cai tenho a certeza absoluta mas a gente ainda vai falar melhor sobre isso como é que é? vamos começar por porque ele é mais envergonhado nestas coisas seguir o Iron Bodies nas redes sociais no instagram que ele está mais no instagram vão ver que o instagram do Filipe é feito pelo André pela Joana e pelo David e pela Tania que a Tania também te identifica lá em muita coisa porque se não formos nós identificar para tu de vez em quando e is partilhando estamos tramados não e tens mais alguns atletas que também vão pôr ele é que é esperto ele é que é esperto é como eu tenho no Genesi que ele está acabando de dizer olha criamos aqui agora o cliente é que cria o próprio conteúdo não não é uma expectativa interessante até repara é uma expectativa interessante estou aqui acho ele está ele está seguindo essa tópica os clientes é que cria o conteúdo para ele estou aqui e digo-te já uma coisa tu andas a pagar uma equipa ele não faz pumba está sempre a aparecer e digo-te já uma coisa isso é o melhor conteúdo que tu podes notar porque é um conteúdo verdadeiro não é isto que vendes completamente ele pode dizer assim eu sou o melhor preparador mas ele é dizem-lhe esse spot se disser isto ele é o melhor preparador até dizer ele é o melhor preparador e mais sem disserem e ele tiver um instagram cheio de histórias de outras pessoas acredito que ele continuou a crescer porque é isso é o melhor olha eu conheço muita gente nesta área e faço minhas as palavras do Filipe que há muitos bons preparadores em Portugal mas é com o Filipe que eu trabalho desde os meus 17 anos seja para competições seja para manutenção não sei começou por ser um preparador e passou por uma amizade por uma amizade e uma confiança por isto porque o Filipe realmente com quem ele acompanha o trabalho que ele faz com os atletas dele é um trabalho de um por um não é mais um é um por um ele preocupa-se com aquela pessoa e aí é é fácil desenvolver-se uma amizade e uma relação e uma confiança e e acho que não preciso de falar mais da qualidade do trabalho dele porque se eu estou com ele este time todo isso para mim existe e agora para o card podemos ficar a fazer a segunda parte Iron Bodies André Rebolo 1 quanto a nós é deixarem já a subscrição partilharem divulgarem divulgarem muito no instagram também está André André no youtube André Rebolo não é? é é não é só subscrever André Rebolo vão encontrar as Reder Rebolo subscreverem muito o do André subscreverem muito o nosso contam connosco contamos convosco e é e e